Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Continuaremos cientes da nossa irresponsabilidade constitucional. Fim da reeleição? Mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis. Rodrigo Pacheco quer que o Senado vote projetos que limitam mandatos para presidente e ministro do STF. Os negócios de Flávio Bolsonaro. Justiça manda a senadora explicar como conseguiu empréstimo milionário para comprar mansão em Brasília. Eu vou falar aqui, ó. Fala o que quer ou ouve o que não. Hoje bem. Michele Bolsonaro faz barraco nas redes e ofende presidente do PT. Glaze, revida! A briga dá largada para disputa por vaga no Senado. Meio a meio. Sem Flávio Dino, governo Lula estuda desmembrar pasta da justiça. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Pode vir aí o Ministério da Segurança Pública. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Alô, salve, salve, bom dia. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL Notícias desta quarta-feira, 29 de novembro de 2023, o mês quase acabando. Seja bem-vindo e bem-vinda. Você que nos acompanha na TVT, no canal aberto, 44.1, na região metropolitana de São Paulo. Você aí, que está ouvindo a gente na Rádio Brasil Atual, bom dia, 89.9, também na região metropolitana de São Paulo. Um axé, um salve especial para quem vem com a gente todas as manhãs, na TV Crimoreno, 10.3, na Grande Salvador. E também na Rádio Heliópolis FM, no 87.5. Chega mais, gente, porque, olha, barraco é o que não falta no programa de hoje, não é isso, William Deluca? Bom dia para você, começando com o da Michele Bolsonaro, que a gente já teve uma palinha ali na escalada do programa, né? Bom dia, Vivian, bem-vinda de volta. Todos com muita saudade de você. Espero ter cuidado bem aqui da bancadinha, sozinho, sem você, esses dois dias. E sim, vamos ter muitos barracos para conversar. Vamos falar também sobre o Nicolas, também, que teve barraco na Câmara dos Deputados. Vamos falar sobre o barraco da Michele. Vamos falar também ainda sobre repercussões da indicação do Flávio Dino, pré-ministro do STF, e do Paulo Gonê, para procurador-geral da República. A gente volta a falar mais sobre o Brasil, né? Depois de muito tempo falando só sobre guerra, infelizmente, a guerra continua. Também será tema do programa de hoje, mas a gente volta as atenções para os nossos dramas cotidianos, como, por exemplo, Brasília. É isso, gente. Oito horas e quatro minutos. Vamos dar aquela nossa tradicional chegadinha aqui no slnoticias.com.br. A gente tem como um dos destaques do dia de hoje, essa matéria que fala das matrículas das escolas de luxo mais caras. É uma lista da Forbes com escolas que custam até 21 salários mínimos. Tem uma lista aí, a gente mostra para vocês, depois vale a pena vocês darem uma lidinha. Nessa notícia, a gente tem escolas do Brasil inteiro, então a revista fez esse levantamento e passa aí esse panorama que tem escolas custando, por incrível que pareça, nesse Brasil que a gente vive até 21 salários mínimos. Eduardo Moreira, bom dia para você. Já te dou bom dia com essa bomba para comentar essa matéria daqui a pouquinho também. Bom dia, Vivi. Bom dia, William. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. É impressionante, porque todo dia a gente tem matérias que são matérias da ordem do dia. Então a gente tem as coisas que chamam a atenção das pessoas, porque, enfim, uma explosão que aconteceu, uma medida provisória que passou, uma lei que está sendo proposta, um ministro que saiu, um ministro que entrou. E tudo isso é muito importante, e tudo isso é muito importante, e é o que vende, a ordem do dia é o que vende, é a moda, é aquilo que todo mundo gosta de estar, enfim, se mostrando sabido no assunto e trocar de especialista nisso para especialista naquilo no dia seguinte. Então a turma um dia vira especialista em Ucrânia, no outro dia vira especialista na questão dos armamentos, no dia seguinte vira especialista em explosivo, e assim a gente vai mudando de especialista para especialista, fazendo o jogo da grande mídia de nos manter entretidos, de nos manter conectados, de nos manter clicando, de nos manter interessados, e aí fazendo a turma toda ganhar um monte de dinheiro e a gente ficar alheio aos principais problemas que a gente tem. Os problemas estruturais são aqueles que, se a gente não mergulha, perdão, nesses problemas, se a gente não vai na raiz do que está por baixo de tudo isso que a gente fica falando todo dia, e por isso até o termo radical, se a gente não vai nessa raiz, aí é fazer o jogo do teatro, é fazer o jogo da ilusão, do pão e circo, é fazer o jogo de brincar de especialista todo dia. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa notícia, essa notícia que está na capa do ICL Notícias, notícia da Forbes, que está em outros jornais também, está no Globo etc., isso aqui não deve ser subestimado, assim, a gravidade, o escândalo, o absurdo que é essa notícia. Isso aqui explica, explica, como é que a gente chegou até aqui. Você deve ouvir muito, você deve ouvir muito a frase, Vivian, William, deve ouvir muito a frase, que é o seguinte, Ah, a solução para o Brasil é educação. Solução para o Brasil é educação. Essa frase, ela sozinha, ela não basta. E Paulo Freire falava isso. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, que educação? Que educação? Porque quando a educação, dizia Paulo Freire, não é libertadora, você faz o oprimido ter como sonho, virar o opressor. Você vê que os Estados Unidos, por exemplo, investiram para caramba em educação, mas, mas, da década de 1980 até hoje, o salário, o salário do trabalhador que está no chão de fábrica, o salário do cara que sabe apertar o botão, que sabe ali cortar o que tem que cortar, montar o que tem que montar, o salário desde a década de 80, a gente está falando de quatro décadas, o salário do cara não muda, porque foi uma educação voltada, essa tal educação do, vamos investir na matemática e na física, para ter uma coisa prática, não sei o quê, isso é o seguinte, é treinar melhor teus escravos, é treinar melhor o cara que vai te fazer ter lucro, mas, e é óbvio que é importante saber matemática, aliás, vocês estão falando com um engenheiro, que dedicou a vida e ainda dedica aos estudos, física, matemática, etc, mas o ponto é o seguinte, irmão, se você for o melhor cara na técnica, você deve ouvir também muito, ah, o que falta no Brasil são escolas técnicas, universidade para quê? E é claro que é importante ter escolas técnicas, mas se você treinar um monte de gente, que só sabe, enfim, apertar bem o parafuso, sabe fazer bem a conta, sabe não sei o quê, mas que não é capaz de se fazer a pergunta, qual a minha contribuição para a sociedade e o quê que a sociedade está me dando de volta? Irmão, a coisa nunca muda. Se a educação só ensina, Ivo viu a uva, mas não ensina o seguinte, irmão, de quem que é a terra da uva? Tu está trabalhando desde as cinco da manhã até meia-noite para plantar e colher essa uva? Tu está ficando com algum dinheiro dessa uva? Essa uva que tira o teu sangue, ela está sendo bebericada em noites de oba-oba por pessoas que só herdaram o seu dinheiro? Então não basta saber que Ivo viu a uva, tem que saber qual o papel do Ivo e qual o papel da uva como produto, como mercadoria, quem faz, quem recebe. Então esse é o primeiro ponto. Não é qualquer, ah, é só investir em educação. Não. Senão não adianta. Estou dando um exemplo prático. Dos Estados Unidos, que a turma agora, ah, Estados Unidos, Estados Unidos, década de 80 para cá, zero de ganho do trabalhador de chão de fada. Ah, mas calma aí. O cara não aprendeu? Aprendeu. Mas a produtividade não subiu? Quando a gente veste em educação, a produtividade sobe. Você tem mais treinamento, mais tecnologia. Meu irmão, a produtividade nos Estados Unidos não é que subiu, não. Ela explodiu. Produtividade significa o quanto você consegue ter de outcome, de resultado, por unidade de tempo com uma pessoa. Então quanto que uma pessoa produz por uma hora? Vamos supor assim, para simplificar a produtividade. A produtividade nos Estados Unidos explodiu. A tecnologia avançou muito, as pessoas ficaram mais treinadas, foram bem educadas. Pô, mas como é que pode? O cara não está ganhando mais salário se está produzindo muito mais e o cara não está ganhando salário? Para onde foi esse dinheiro, Mr. M? Aí tu olha o gráfico dos lucros acumulados das 500 maiores empresas americanas. É explosivo. O dinheiro foi todo. Todo. Não foi um pedaço. O ganho de produtividade foi todo. Para o dono do capital. Para o dono da empresa, que é o cara que não sabe qual botão que tem que apertar? Para o cara que não sabe qual a peça que tem que montar, mas que herdou, herdou esses privilégios lá de trás. Os Carnegie, os Rockefellers, os, enfim, no Brasil, né? Os Setúbal, os sei lá o quê, as famílias brasileiras que vão passando de pai para filho. Então essa é a primeira questão da educação. A segunda questão da educação é a seguinte, algo que deveria ser ponte, ou seja, permitir que as pessoas atravessassem de um lugar da sociedade para o outro, algo que deveria dar mobilidade social para as pessoas, no Brasil, é um fosso que proíbe que as pessoas atravessem de onde estão para onde gostariam de ir, dentro do sistema capitalista, que vem de que você deve almejar, desejar ser o vencedor. O cara que derrotou os outros. Por que só existe vencedor quando você derrota alguém? Senão você não tem vencedor se você não derrotou ninguém. Vivi e William. Escola virou, literalmente, preste atenção nisso que eu vou falar, para ficar na tua cabeça martelando. Escola, quando você olha, a primeira coisa que vem na cabeça é a seguinte, cara, parece um clube. Escola virou clube. Escola virou clube. Virou um clube exclusivo de ricos. E por que é importante a imagem de clube? Porque quando você diz que a matrícula na escola mais cara do Brasil já custa 21 salários mínimos, é igual os clubes que você tem, os clubes elitizados, mas qualquer clube é assim, você tem que pagar uma grana para poder entrar no clube. É uma grana que você não recupera. É um ingresso para você poder fazer parte do quadro de sócios de um clube. Clube onde tem piscina, quadra, de futebol e etc. Quanto mais o clube quer criar um fosso e não permitir que as pessoas mais pobres entrem para o clube poder se dizer um clube de elite, onde você vai fazer bons contatos para a tua empresa e você não vai se misturar com a raleia, etc. O que o clube faz? Ele vai aumentando o quê, irmão? Ele vai aumentando... Isso se chama joia do clube. O quanto você paga para entrar no clube. As escolas estão fazendo igual. Isso aqui, a matrícula cara, irmão, é para selecionar. E aí depois da matrícula... Não é que é matrícula cara, né? 21 salários mínimos. A gente está falando, irmão, de 25 mil reais, mais ou menos. Ordem de grandeza. Até um pouco mais. É para filtrar mesmo. É isso. É igual clube. Esse clube não pode entrar. A escola está virando clube. E aí a mensalidade dessas escolas é mais de 10 mil. Só que é o seguinte, Vivi. Você pega uma média de filhos no Brasil, em torno de dois filhos. só para ter aquilo que a gente faz, a conta de padeiro. Dois filhos. Dois filhos são, numa escola dessa, 20 mil a mensalidade. Aí você pega a matrícula e aí a matrícula, normalmente, você tem que fazer todo ano. Não sei se é matrícula para ingressar, tipo, mas tem escola que a matrícula é todo ano. Aí tem a rematrícula, tem as confusões todas. Mas você pega esses 10 mil, joga aí para 12. porque eu estou dividindo a matrícula pelos meses do ano. É material escolar, é coisa que você compra durante o ano, um monte de coisa. Isso. Mas vamos lá, vamos ficar no 12, eu vou chegar no material escolar. 12 vezes dois filhos, 24 mil. Para você poder, que é até o próximo assunto que eu vou falar, ficar com 20 mil líquido no bolso, você que é trabalhador, você não é dono de empresa. Se você fosse dono de empresa, você resgatava como dividendo, não pagava imposto. Mas você é trabalhador. Então você está na faixa do 27,5% ali. A alíquota média é 25, porque o comecinho tem um pouco mais. Porque até tanto, os salários mínimos é zero, aí depois é 15%, aí vai subindo até 27,5%. Mas a tua alíquota média vai ser em torno de 25%. Então, irmão, você tem que ganhar um salário onde tirando 25%, você vai ter 25 mil. Então 25 mil é 3 quartos, 25 mil é 3 quartos do que você vai ter de salário. Aí tem que fazer a conta, 24 por 3 daria 8, então 25 mais 8 daria, sei lá, 33 mil e 200, alguma coisa assim. Tem que fazer a conta certinha, de cabeça, não vai chegar nunca no número certo. Então é o seguinte, se você no Brasil ganhar 33 mil e 200 de salário, 33 mil e 200 de salário, quem no Brasil ganha 33 mil e 200 reais de salário? A gente mostrou outro dia que a renda média da metade mais pobre da população brasileira é 500 reais. Então 33 mil ninguém ganha. Mas se você ganhar, teus dois filhos podem estudar nessa escola, teus dois filhos, indo para a escola a pé, nu, desnutrido, porque não comeu nada, tendo dormido na rua, sem caderno, sem lápis, sem livro, sem nada. Porque vivi por enquanto só pagou a escola. Você não morou em nenhum lugar. Você não vestiu nenhuma roupa. Você não comeu pão de manhã. Em outras palavras, isso aqui é feito para duas coisas. Primeiro, para segregar. O modelo educacional do Brasil é feito para segregar. para dividir. E em segundo lugar, quando você... E aí vem a aula do Michael Sandel para o ICL, quando ele deu a tirania do mérito. Quando você pega e cria escolas onde só os filhos das pessoas mais ricas do Brasil podem entrar, porque é isso, é o clube exclusivo onde só os filhos das pessoas mais ricas do Brasil podem entrar, ele chega e fala o seguinte depois, quando o filho herda todo o dinheiro. Ele fala assim, ele herda todo esse dinheiro porque ele estudou nas melhores escolas. Ele merece todo esse dinheiro que ele tem hoje porque ele estudou nas melhores universidades. Ele merece toda essa fortuna que ele tem porque ele estudou nos melhores MBAs americanos que vão custar 200 mil dólares para o cara estudar durante dois anos. Só que é o seguinte, para você estudar nessas escolas, para você ir para o melhor MBA americano, você não tem que ser bom de serviço, não. Você tem que, como diz o Frei Beto, ter acertado na loteria biológica da vida e ter nascido de filho rico, de pai rico, perdão, tem que ser filho de pai rico. Então, irmão, isso aqui é estrutural. Isso aqui é o seguinte, meu irmão, é a decadência da civilização. Ter uma escola assim não é o avanço da civilização. Ter uma escola assim num país como o Brasil custando isso é a decadência, é a falência da civilização. Deu errado. Deu errado. Isso aqui está na base, isso aqui está na base e aí, acaba sendo propaganda, mas isso aqui está na base do motivo pelo qual a gente criou o ICL. Porque aí o moleque estuda aqui, mas isso aqui é o começo da história. Que aí ele vai, para poder ter um emprego bom, ele vai fazer o curso de inglês. A gente mostrou aqui outro dia. Curso de inglês, irmão, os bons é mais de 500 pratas por mês. Mais de 500 reais por mês. Aí tu já pode pôr, tu já pode pôr esses 500 reais por mês, por ano já são mais 6 mil para os dois filhos, são 12. Aí o moleque vai fazer uma aula de computação, uma aula de programação e vai somando, somando, somando. Chega no final, não precisa ser bom em nada, mas ele já tem um currículo onde ele não vai usar nada, porque ele vai sentar no escritório com o ar-condicionado dele, ele vai tocar os negócios que herdou do pai, mandando para as mesmas pessoas que são as que sabem fazer as coisas, tem a camada intermediária de gerência, que fica ali com o sonho de virar o opressor e é o capitão do mato da história, é o cara com chicote na mão, mas faz parte dos trabalhadores, não tem consciência de classe, não se percebe como trabalhador, se percebe como rico com Toyota Corolla que ele tem. e esse negócio vai se perpetuando com essa falsa ilusão de meritocracia e com essa impossibilidade dos mais pobres fazerem parte desses clubes. Isso aqui é estrutural. O PGR, Gonê, é um absurdo, a gente vai lutar e etc., e por trás também tem questão estrutural e etc., agora isso aqui é o seguinte, isso aqui não é o que decide o que vai acontecer no Brasil nos próximos dois anos, isso aqui é o que decide como o Brasil é e como o Brasil vai ser. É por isso, irmão, é por isso que a gente tem que lutar tanto, por exemplo, pela ideia de privatizar a educação. O Paulo Guedes, a ideia do Paulo Guedes era assim, vamos privatizar a educação toda e dar voucher, dar um vale que as pessoas mais pobres podem usar para ter só escola privada. Aí é óbvio, tu acha que o... Aí, irmão, câmera 3, tu acha que o mais pobre vai ganhar voucher de 21 mil? Tu acha que o voucher que o mais pobre vai ganhar de 15 mil? Ou o voucher que o mais pobre vai ganhar de 199 reais, 299 reais? Aí a pergunta é a seguinte, o que é que vai ter na escola de 199 reais? Vai ter o professor que ganha mal, então não é o melhor professor. Vai ter o laboratório que não tem os equipamentos, um microscópio bom, o bico de Butzen, se lembra aqueles aparelhos todos que tinham? Não vai ter os bons. Não sei nem se ainda usa bico de Butzen, deve ter coisa mais moderna para queimar, mas na minha época usava para aquecer as coisas, não sei o quê. Irmão, vai ter aqueles insetos todos para você dissecar, etc. Vai ter as quatro formigas pisadas ali na escola de 199 reais. Aí quando os dois se formarem, aí tem um emprego que fez uma escolinha boa de 199 reais, aí tem um emprego para esse que ganha até 3 mil reais por mês. Aí o moleque dez vezes com mais potencial, mais inteligente, com mais vontade, acorda e trabalha enquanto os outros dormem. O moleque fez a parada toda, todos os conselhos do coach financeiro, pegar 3, 4 mil reais. O outro, filho do paizinho rico, não seguiu nenhum conselho do coach financeiro, bebericou com os amigos durante a faculdade inteira ali, bateu quatro carros, entendeu? Gastou dinheiro com champanhe com foguinho para cima e não sei o quê. E aí, mas tem um currículo, estudou nas melhores escolas, estudou nas melhores universidades. E aí vai tocar a empresa do pai, vai votar no Bolsonaro e vai defender a economia de livre mercado. Gogó. Gogó. Isso aqui é problema sério. Bravo, né? Muito, muito brabo. Eu estava pensando aqui, algumas outras escolas que estão nessa lista também tem a tal da fila de espera, né, Edu? Então, também tem essa questão que o aluno, ele é tratado como, literalmente, mais um. Você não quer, tem outro na lista de espera que te quer. E eu vi alguns casos também de reclamação de pais nessas escolas e o que se ouve da diretoria. Bom, se você não quer, você tira seu filho porque eu tenho uma lista de espera aqui de gente querendo entrar. Então, além de tudo isso, o aluno, ele é tratado simplesmente como mais um número porque tem uma lista gigante que quer ter essa grife, né? Meu filho estuda, porque é grife, né? Na escola X. E essa grife, é isso que eu, desculpe te interromper, só porque é interessante, é isso que o Michael Sandel nos ensinou aqui, a gente imagina essa grife só como um tirar onda do Mauricinho, da Patricinha, não sei o quê, burguesinha, burguesinha. Não, não é só isso. O que o Michael Sandel nos ensinou aqui é que essa grife, ela tem uma utilidade depois para justificar, justificar a injustiça do cara ganhar mais, porque ele estudou nos melhores colégios. Então, como se ele estivesse mais preparado. mas tu criou a estrutura o seguinte mesmo, ele vai estudar nesse colégio porque ele tem dinheiro para estudar nesse colégio. Entendeu? Diga, William. Não, e aí tem várias pessoas que estão concordando com o Edu aqui dizendo que isso cria, que isso separa castas, né? A gente continua separando castas de quem é rico vai continuar sendo rico e de quem é pobre vai continuar sendo pobre. As pessoas, eu não tenho a menor informação, eu reprovei em química uma vez na escola, mas estão dizendo que ainda usa bico de bunsen na escola, então você não está tão desatualizado assim. E o Pedro de Costa Mello falou que nessas escolas de 200 reais vai ter o kit de robótica do Arthur Lira para vender. É o kit de robótica... Bem lembrado. É, cara, é tudo isso muito triste. E aí a gente entra numa questão que é o seguinte, para mudar isso aqui, e eu vou trazer um ponto que a gente falou na... Falou ontem, falou ontem, e a gente tinha falado algumas semanas atrás da questão da reforma tributária, da farsa que é essa história de que os ricos vão agora pagar imposto, imposto sobre super rico, farsa. Saiu uma reportagem na Carta Capital muito boa sobre o assunto. E também nesses últimos dias voltou a viralizar uma fala minha no podcast do Flow, lá do Igor. É, Igor, como é que é o negócio? 3K, 4K, como é que é? É o Igão, né? É, Igor. Isso. Tem alguma coisa, não tem? Alguma coisa K depois? 3K. 3K. Isso. O pessoal está falando aqui. Então, então, uma fala onde eu estou lá com o André Roncaglia e eu digo que a história do pato amarelo da Fiesp é outra farsa. é o rico que não paga imposto dando a mão para o pobre que paga imposto falando o seguinte, ó, eu preciso da tua massa crítica, eu preciso do teu número de gente para a gente criar pressão para o meu imposto cair ainda mais. Vamos lá reclamar que o nosso imposto é muito alto? Aí o mais pobre fala, vamos, o meu é muito alto. Aí ele dá a mão para o rico e ajuda o rico a fazer uma reforma tributária, mas que começa só pela parte do rico, não pega a parte do pobre. Mas quem botou a pressão foi o pobre, que reclamou do imposto do rico. Aí vários comentários falando o seguinte, obviamente, do cara que é o do nível de gerência que tem o Toyota Corolla que eu falei que acha que ele um dia vai ser o dono da empresa, vários desses caras entraram naquela de me criticar com o mesmo discurso que eu falei, isso que o Eduardo está falando é uma besteira. o imposto é igual para todo mundo no Brasil. O imposto é igual para todo mundo no Brasil. Então, sem querer abusar que eu nunca fiz isso e é a primeira vez que eu vou fazer isso, eu vou usar rapidamente a lousa branca, até porque, como eu vou passar dois dias fora do programa, porque eu vou fazer uma viagem de dois dias para celebrar dez anos de casado com Juliana, minha querida e amada esposa, amanhã fazemos dez anos de casado e ela me cobrou uma mini férias e então tiramos dois dias, dois dias de férias e vamos celebrar nós dois. Hoje eu arranca o celular dele, deixa ele sem celular. Ela já sabe que é impossível e isso dá cada confusão lá em casa. Mas, enfim, o fato é, mas não é confusão que nem vocês estão vendo na televisão, é confusão saudável. E o ponto é o seguinte, nem falei nomes mesmo para não gerar problema. Mas vamos lá, o ponto é o seguinte, essa questão dos impostos, essa questão dos impostos, as pessoas repetem o que elas ouvem dos capatazes, que são treinados pelos donos das empresas que não pagam os impostos. Então, um dos argumentos é, Eduardo, mas o imposto é igual para todo mundo, o imposto é igual para todo mundo. Então, vamos mostrar primeiro que o imposto não é igual para todo mundo. Vamos quebrar em cinco minutos, vai, oito minutos, pelo menos uns três mitos gigantes que tem aqui sobre a questão do imposto no Brasil, mostrando para as pessoas. Primeiro, eu vou trazer um relatório, que é um relatório que o governo emitia todo ano, aí em 2017, todo ano, oficial, carga tributária no Brasil. Só eu tenho isso, ninguém mais tem. Sabe por quê? Porque eu comecei a usar esse relatório, emitido pelo Ministério da Fazenda, Receita Federal, isso aqui, novembro de 2018. Novembro de 2018, não é Lula. Novembro de 2018, quem era, irmão? Era o Temer. E ali, foi quando o Bolsonaro ganhou. Então, isso aqui, é Temer. Não é? Ah, essas coisas que o PT faz. Eu comecei a usar esse relatório e comecei a mostrar para as pessoas como é que era a questão da carga tributária do Brasil, usando o material deles, do governo de direita. Sabe o que aconteceu? Viralizou os vídeos que eu gravei sobre esse relatório, eles tiraram o relatório, apagaram todos os que tinham para trás, impediram a URL de acesso e, meu irmão, depois de anos, eles voltaram com o relatório mudando a metodologia para melhorar a posição do Brasil. Mudaram a metodologia. Então, esse é o relatório secreto que eu guardei, já mandei para vocês aqui algumas vezes, mas esse aqui, é antes da turminha querer te enganar. Eu tenho relatório oficial, carga tributária do Brasil em 2017. O primeiro gráfico que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, que é o importante. A carga tributária do Brasil em relação a outros países que são grandes economias, como o Brasil é. O Brasil é uma das dez maiores economias do mundo. Está em 11º, uma das dez maiores economias do mundo na média, nas últimas décadas. Está aqui, todos. Dinamarca, França, Bélgica, Finlândia, Suécia, Itália, Áustria, Hungria, Holanda, Grécia, Noruega, Alemanha, Luxemburgo, Eslovênia, Islândia, Estônia, Portugal, aí tem a República Tcheca, Polônia, Espanha, Reino Unido, aí tem Turquia aqui também, Coreia do Sul, beleza, tem os países todos. A média dos países é aqui. A média dos países é aqui. o Brasil está abaixo da média. A carga tributária do Brasil é abaixo da média, não estou dizendo que é baixa, mas estou falando que ela é abaixo da média do que as grandes economias cobram. Grandes economias são caras para se manter. São caras para se manter. Os países que têm abaixo do Brasil, aí são Letônia, aí você tem os Estados Unidos, um pouco menor que o Brasil também, mas aí vocês vão ver a diferença. Turquia, Chile, os países todos, os maiores IDHs do mundo, todos estão acima. Todos, 100% estão acima. Não é coincidência. Mas o fato é o seguinte, olhando a carga tributária sozinha, não dá para dizer que o Brasil tem uma grande carga tributária. A pergunta é, quem paga imposto no Brasil e quem não paga imposto no Brasil? Eu vou mostrar rapidamente dois gráficos e eu vou para a lousa mostrar um negócio para vocês. Imposto sobre consumo, aí é contigo, irmão. Classe média. Aí é contigo, irmã, que está ali no percentual da base da pirâmide econômica brasileira. Os empobrecidos. Quem no Brasil ganha até 20 mil reais por mês está aqui. Está aqui. Quem no Brasil ganha até 20 mil reais por mês está aqui. E eu vou mostrar por que está aqui. Como é que é a carga de imposto? Por isso que você se junta lá com o pato amarelo do rico. Mas você não tem que se juntar. Eu vou te mostrar por que você não tem que se juntar. Porque eu vou mostrar o imposto que o rico paga. Ele diz, não, mas a gente paga esse imposto também. Esse mito que eu vou desfazer na lousa. Mas só para você entender. Quando você compra uma coisa no Brasil, o Brasil perto do resto do mundo, está aqui, no pódio. Brasil, Grécia e Hungria. Sempre. Você vai ver os que estão para um lado são os que têm menor qualidade de vida em relação a todos os outros. Quem está lá embaixo? Olha lá, Suíça, Japão, aí Luxemburgo, todos estão abaixo. Aí aqueles outros que, mesmo a carga tributária era altíssima, gigante, estão abaixo do Brasil. Aqui, Estônia, Finlândia, aqui, Suécia, Noruega, Islândia, abaixo do Brasil. Ué, mas o Brasil está lá em cima, nesse? E esse imposto não que todo mundo paga. Não, tem um outro imposto, que é o imposto sobre a renda. É o imposto sobre os dividendos, sobre o ganho de capital, sobre os seus investimentos financeiros. Como é que está o Brasil em comparação à média? Isso aqui é no relatório, que é o relatório proibido deles. Como é que está o Brasil em relação à média? Ué, não tem o Brasil. O Brasil não é o verde, no gráfico? Tem o Brasil, sim. Olha bem. Olha bem que você vai achar o Brasil. Olha com atenção. Tira a tarde, porque senão não vão achar o Brasil. Agora, se você olhar com atenção, você vai encontrar o Brasil. O Brasil, de todos, é o último. O que menos paga imposto sobre lucro, renda, ganho de capital e, enfim, sobre as aplicações. Esse é o imposto do rico. E aí eu vou mostrar na lousa para você o que isso significa para você nunca mais cair no papo do cara que é o defensor do direito dos opressores. E veio a lousa. O pessoal falou que quando vem a lousa é o melhor momento do problema. Mas hoje vai ser rápida a lousa. Enfim, só para explicar. Vamos supor o seguinte, olha só. Vamos ter três grupos de pessoas aqui. Então a gente vai ter os pobres, aí eu vou botar aqui classe média. Eu estou botando aqui embaixo, vocês vão entender. Classe média. E vou botar aqui os muito ricos. Muito ricos. Aí eu vou até escrever aqui. Vou escrever aqui. Renegade. Renegade não faz parte dos muito ricos. Importante vocês saberem. Você que tem o Renegade que acha que eu estou falando de você. Não estou falando de você. O Renegade... Ah! O Corolla. O Corolla. Aqui, olha. O Corolla. O Corolla não faz parte dos muito ricos. Se não fica parecendo que eu tenho algo contra o Renegade. Eu tenho o Renegade. Então não tem nada contra o Renegade. Acho um carro espetacular. Mas só para dizer que não faz parte dos muito ricos. Então você... Acalma, você está aqui. Vamos lá. Os pobres, eles ganham... E não está em proporção, mas eles ganham um quadradinho aqui. Está bom? A classe média ganha esse quadradinho aqui. Os muito ricos, eles ganham aqui e segue aqui, olha. Nem fecha o quadradinho. Só para você ter uma ideia. Nos Estados Unidos, eles fizeram uma comparação e, óbvio, usando o Jeff Bezos, da Amazon. Aqui, os pobres, se você colocar em nota de 100 dólares o patrimônio que acumulou a vida inteira, os pobres, eles estão sentados no chão. Porque eles não têm patrimônio acumulado. A classe média está sentada na altura de uma cadeira. O Jeff Bezos, com as notas de dólares, de 100 dólares, empilhando o que eles têm de patrimônio. O muito rico está sentado na estratosfera. está sentado na estratosfera. Essa é a comparação. Só para você ter uma ideia de dimensão. Então, é difícil a gente fazer aqui uma linha que dê para ver. Estou vendo que está dando um reflexo ali. Vou pintar de preto só para ficar aqui, mais forte aqui. Só do muito rico, porque a gente não pode perder isso aqui. Vamos lá. Imposto que essa turma paga. Quando você ganha o dinheiro, quando você ganha o dinheiro, você tem o imposto sobre a renda. O imposto sobre a renda para o muito pobre é zero, porque ele está na faixa de isenção. Aí você fala, pô, então o muito pobre, já que o imposto sobre a renda é zero, o muito pobre não tem dividendo, então o cara não paga imposto nenhum. Coisa justa, né? Coisa justa. Meu irmão, tudo que o mais pobre ganha, 100% do que ele ganha, toda essa barrinha aqui, ele consome. Ele não poupa nenhum centavo. Só o louco do Paulo Guedes que fala que o problema do mais pobre no Brasil é que ele tem que aprender a poupar. E aí a gente tem que pegar o Paulo Guedes e botar para viver com R$ 1.300 por mês, um mês, tendo que alugar um apartamento, tendo que botar comida em casa, tendo que pagar a condução, tendo que comprar remédio, tendo que se vestir. Então, é louco. Como é que se diz? É delusion, é um cara alucinado. Então, o pobre não paga imposto quando recebe. Aí vamos lá. O classe média, ele já paga imposto, que a gente já está falando de alguém aqui que ganha R$ 10 mil, R$ 15 mil. Então, enquanto esse cara paga zero, o classe média vai pagar um imposto sobre a renda no momento que ele ganha isso, no momento que ele ganha isso, ele vai pagar um imposto sobre a renda. Vamos botar aqui. Vamos botar um imposto médio? Pode ser qualquer coisa, porque depende. Classe média que ganha R$ 5 mil é uma coisa, o que ganha R$ 25 mil é outra coisa. Então, vamos botar uma alíquota média de 20%. Sobrou para ele, livre, sobrou para ele, livre, isso. O muito rico, irmão, o muito rico, ele vai, quando receber esse dinheiro, a alíquota média dele, a alíquota média dele é em torno de 6%. Então, vamos botar até aqui para cima. 6%, porque esse negócio vai embora do quadro. Então, a alíquota média dele é 6%. É claro que 6% de um número grandão é maior do que 20% de um número médio. E é maior do que 0% de qualquer coisa, porque 0% de qualquer coisa é zero. Vamos lá. O que dinheiro que sobrou? do pobre, irmão, aqui, quase metade, quase metade do cara vai imposto. Imposto sobre consumo, que eu estou chamando. Aqui, a classe média, a classe média consegue poupar algum dinheiro? Também não consegue. É praticamente nada. Então, desse pedaço que sobra da renda, a classe média vai comer também quase metade aqui com o imposto sobre consumo. E o rico, ele consome tudo isso? Não consome, irmão. Ele consome... Essa que é a diferença. O classe média consome tudo. O pobre consome tudo. O muito rico vai consumir aqui. Que isso aqui é muito dinheiro, irmão. Isso aqui é um monte de milhão. Isso aqui é um monte de milhão. Então, esse pedaço, esse consome, ele consome. Esse pedaço, ele poupa. Ele guarda. E aí, esse pedaço que ele consome, ele vai ter um imposto sobre consumo desses 40% aqui também. Resultado. E isso todo, a parte que ele guarda, não sei o quê, é o que a galera não consegue taxar, irmão. Taxou aqueles 6%, esse resto todo ele guardou. Onde é que ele enfiou esse resto todo? Por exemplo, no fundo exclusivo. Esse, que o Congresso, junto com o governo, deram desconto de metade do que os caras deviam, que iam ter que pagar quando resgatassem, em vez de começar a cobrar, como fizeram com a gente. E aí, você vê o seguinte, a proporção do que o mais pobre ganha, quase metade vai embora em imposto. Do que o classe média ganha, mais da metade, mais da metade vai embora em imposto. Então, o maior pagador de imposto proporcionalmente no Brasil é a classe média. O segundo maior de imposto no Brasil proporcionalmente é o pobre. é a parte que eu rabisquei em relação ao total da barrinha. O primeiro é a classe média. Primeiro colocado. Segundo colocado. O mais pobre. E aqui, a parte rabiscada em relação à barra inteira. Irmão, nos Estados Unidos que eles fizeram essa conta, esse negócio dá 1%. Em alguns casos, com a eficiência tributária que esses caras têm, dá 0,5%. Dá menos de 1%. Isso aqui é o último colocado colocado no ranking de pagamentos de impostos. Então, o imposto que a pessoa paga na água é a mesma coisa. Agora, o quanto a água representa em relação ao quanto o cara ganha para o cara mais rico e para o cara mais pobre é diferente. O quanto o cara consome em relação ao que ele ganha é diferente do mais pobre para o mais rico. O quanto o cara poupa é diferente do mais rico para o mais pobre. Sendo que, aí vem a finalização da história, esse dinheiro no fundo exclusivo que não paga imposto e que recebeu agora um super desconto que ele poupa, ele guarda onde? Na dívida pública que no país que a gente vive tem o maior juro real do mundo. E quem é que paga esse maior juro real do mundo para o dinheiro do mais rico que ele ganha e não paga imposto sobre ele? Quem é que paga esse juro aqui? Esse imposto. E esse imposto? Quer continuar defendendo, trouxa? Defende. É o teu dinheiro, tu faz o que tu quiser com ele, inclusive fazer papel de trouxa. Tem muita gente no chat aqui falando sobre... A gente está aqui os dois disputando quem é que vai falar do chat, porque está uma loucura no chat. Sobre o momento lousa aqui. O pessoal está falando lousa branca, amo essa parte do Edu. O Pedro Henrique, vixe, o nosso Engels carioca pegou a lousa, agora a aula vem. Muita gente pedindo corte nas redes sociais, obviamente esse corte vai para nossas redes sociais em breve. O Sandro Teixeira falou, quero cortes disso para mostrar para todos os parentes bolsominions e para mandar no grupo da família. E a Michelle Zimmerman disse que tem um coach que fala que dá para fazer mercado com R$300 por mês. A gente viu aqui o Edu mostrou que obviamente não dá, mas essa aula do Edu, essa é importante, muito melhor que coach financeiro, é melhor ter o economista que a gente respeita e acredita falando e mostrando que quem paga muito imposto no Brasil é pobre, rico não paga nada. É isso, Edu. Muitos comentários aqui, a Maria do Carmo perguntando se vai ter corte, o Oswaldo falando isso, o que ele está falando é super importante, o Jean Carlos Araújo também falando isso, enfim, muita gente pedindo corte, gente, vai ter corte sim, logo mais chega aí para vocês e também nas nossas redes sociais. Aí o Furtado faz uma brincadeirinha falando que o Edu lembra o professor Raimundo, a escolinha do professor Raimundo, e o salário, o Ó faz aquela brincadeira aqui, tirando um pouco de onda, mas rindo, na verdade, da situação real que a gente vive, da tristeza que a gente vive, porque é muito sério isso e é real. E a gente não se dá conta, né, Edu? A parada é tão... As coisas são muito simples, são muito simples. A injustiça no Brasil é muito nítida, e vou até dizer, é muito clara, porque é clara até em tom de pele a injustiça no Brasil. Ótimo isso. A injustiça no Brasil é clara e é fácil, é muito simples de perceber. Se não fosse simples, se não fosse fácil perceber a injustiça do Brasil, as pessoas mais ricas não iam ter que gastar tanto dinheiro com canal de televisão, com rádio, com propaganda, com jornal, com influenciador, para tentar convencer as pessoas do contrário. Eles só gastam muito dinheiro porque a parada é tão nítida que a gente consegue disputar a narrativa mesmo com um milionésimo do dinheiro. Se a gente investir, turma, o nosso tempo em mostrar para as pessoas o simples, a gente gera a indignação necessária para apontar o dedo para o lugar certo, para apontar o dedo para os donos das americanas, para os donos dos bancos, para os rentistas. Hoje tinha uma matéria, porque o cara que ia comprar uma refinaria da Petrobras, mais uma, que estava sendo vendida a preço de banana, disse que agora, como a Petrobras não vai mais fazer o negócio, porque a Petrobras está dizendo que ele não cumpriu a parte dele do acordo, que sorte, vai tirar o dinheiro do Brasil. Irmão, você quer o quê? Uma carta de tchau? Até porque eu sei que você não vai tirar o seu dinheiro do Brasil. Se tirar, vai ser para levar para o paraíso fiscal, para pegar o dinheiro em paraíso fiscal e investir no Brasil. Provavelmente, você tirar o dinheiro do Brasil significa levar para onde o Guedes tinha. Ministro da Economia que tinha dinheiro paraíso fiscal assumido, 10 milhões de dólares, o dinheiro dele, o dinheiro que ele tem na vida. Então, se você quer levar o dinheiro lá para fora, porque agora, ao invés de ser a refinaria, que é a tua refinaria, que vai mandar embora metade das pessoas, a metade que vai sobrar, vai pagar menos, vai botar para fazer quatro vezes o serviço, vai pegar, vai vender mais caro o asfalto que você vai fazer ali na refinaria, porque a Lubinol é uma refinaria que faz asfalto. Enfim, e ganhar dinheiro no cara que está comprando que vai pagar mais caro, no cara que está trabalhando que vai receber menos e nas demissões que você vai fazer, vai ter uma empresa que vai pagar mais para os funcionários, vai respeitar os direitos desses trabalhadores e vai oferecer o produto para o nosso consumo interno de uma maneira muito mais barata. irmão, tu realmente, tu acha que eu vou perder um segundo do meu sono porque tu vai mandar o dinheiro para o Brasil ou eu vou, a única minha preocupação é se tu vai mandar esse dinheiro para o Brasil pagando os impostos que tu tem que pagar ou se tu vai arranjar alguma consultoria fiscal, uma consultoria tributária de um bom escritório de advocacia para poder dar um migué nos impostos que tem que pagar ou vai imitar o teu ídolo Paulo Guedes e deixar dinheiro em paraíso fiscal. Dinheiro ganho no Brasil com o suor do povo trabalhador, com o suor da mulher brasileira que está em casa sem ser remunerada. Maior, um dos maiores países do mundo em termos de trabalho não remunerado das mulheres, Brasil. O povo que acorda cedo, trabalha o dia inteiro para construir o tijolo onde tu está dando essa entrevista de bacana, para fazer a ligação da rede elétrica para chegar a energia que liga o ar-condicionado nesse lugar fresquinho que você está dando a entrevista. Povo que é povo sim, é povo nordestino, é povo preto, é povo trabalhador, povo branco também, trabalhador. Esse povo todo está muito melhor com você não sendo dono de uma empresa dessa. E digo mais, se tu pagar teu imposto direitinho, está muito melhor tu tirando teu dinheiro daqui. Aliás, tirando você daqui. Ficar isso aqui para quem trabalha, para quem contribui. E contribuir não é... Não, peguei a herança do meu avô e montei uma empresa, eu gero 3 mil pessoas. Tu explora 3 mil pessoas, rapaz. Gera 3 mil emprego. Manda embora as 3 mil pessoas para ver o que sobra para você. Sobra nada, sabe fazer nada. Fez curso de quê? De administração. É o curso que ficou na moda. Quando o Brasil passou a ser o país dos herdeiros, sempre foi, mas a gente ainda teve ali uma tentativa de industrialização, de crescimento. Quando virou oficialmente, a gente mostrou no gráfico aqui, quando virou oficialmente o país dos herdeiros, aí a única coisa que tu tem que fazer é o seguinte, administrar o resultado. Já viu o time que está ganhando de 8 a 0? O técnico fala, galera, vocês vão se machucar para que a gente tenha outro jogo daqui a 3 dias. Administra o resultado. É isso. Por isso que a profissão da moda no Brasil é administrador. E a gente tem agora uma repercussão de uma matéria que saiu no Estadão que vai muito ao encontro disso que a gente está falando agora, da injustiça, que é muito clara no Brasil, do uso também dos meios de comunicação, de propaganda. É uma apuração e um levantamento feito pelo Vinícius Walfré, a Júlia Alfonso e o Daniel Wetterman do Estadão. E aí diz o seguinte, gente, o ministro das comunicações, Juscelino Filho, eu estou lendo aqui o início da matéria para vocês, a gente vai ouvir já já os comentários, concedeu 31 retransmissoras de televisão para um mesmo empresário da sua base política no Maranhão, obviamente que é o reduto eleitoral dele. Nenhuma outra emissora do país teve tantos pedidos do mesmo tipo atendidos neste ano, aponta esse levantamento exclusivo do Estadão, todos foram aprovados a jato num período de cinco a oito meses. A TV Difusora pertence ao advogado Willer Tomás de Souza, que é, prestem atenção, compadre do senador Everton Rocha do PDT do Maranhão, aliado de primeira hora do ministro. O responsável no Ministério das Comunicações pela área que dá aval aos pedidos é ex-sócio do dono da TV. Juscelino disse que agiu com base em critérios técnicos e nega ter beneficiado os aliados. Veja isso então, Edu, o responsável no Ministério das Telecomunicações pela área que dá aval aos pedidos é ex-sócio do dono da TV que ele deu as concessões. E a TV Difusora é de um advogado que é compadre do senador o Everton Rocha do PDT, aliado de quem do Ministério das Comunicações. Tem uma frase, irmão, que eu uso muito na vida que é o seguinte, eu quero a novidade. Eu quero a novidade, irmão. A gente falou desde que o Juscelino Filho entrou, é escândalo atrás de escândalo. É falcatrua que é divulgada pela imprensa atrás de falcatrua. É a verba para a estrada que passa na família, é o oba-oba de avião oficial, de área em final de semana fora de missão oficial, leilão de cavalo, pago com o nosso dinheiro para poder ir visitar o leilão de cavalo, é oba-oba. No novo pré-sal, porque as comunicações hoje são o pré-sal de antigamente. A grana hoje está em meter satélite para poder fazer comunicação, a fibra ótica, conectar as coisas, é 5G, é o 6G que possibilita a inteligência artificial, permite que os microprocessadores que estão ganhando uma velocidade cada vez maior, a lei de Moore dobrando sempre no mesmo intervalo de tempo, que esses microprocessadores tenham por onde trafegar as informações que eles processam e a gente bota um radiologista, não é radialista, não. Se fosse radialista, você falava, não, o cara entende alguma coisa do riscado. Radiologista, médico. Você sabe que, deixa eu falar uma coisa para vocês, aqui a gente joga 100% aberto no ICL. Um monte de gente chega e fala assim, pô, Eduardo, tu tem que ser mais próximo do Juscelino, cara, para o ICL, ter concessão. Eu prefiro nunca ter uma concessão na minha vida do que me aproximar de um cara desse. Eu prefiro nunca ter uma concessão na minha vida do que ter que me curvar a um cara desse. Nunca. A gente segue aqui na guerrilha, a gente segue aqui sendo a liderança na internet, a gente segue aqui fazendo as nossas webséries, os nossos reality shows sem aparecer na TV aberta, não sei o quê. A TV aberta vai ficar para quem sempre ficou no Brasil. Entendeu? Para as famílias Collor, família Celalobão, para as famílias que são dono de clã, para os clãs. Entendeu? Porque é isso, televisão no Brasil é uma coisa dada para os donos de clãs que perpetuam o que é o Brasil. e é o que ele está fazendo, fortalecendo o grupo dele. E é isso que a turma vai ver na televisão. E isso acaba virando um Bolsonaro. Acaba virando um Bolsonaro. Agora, eu me curvar a um cara desse para fazer o jogo político, a real politique, o pragmatismo político, aqui, não faço de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nem falei o que eu ia falar porque era palavrão e eu não tenho falado palavrão aqui que eu acho certo porque está cheio de família assistindo aqui o programa e às vezes as pessoas me mandam mensagem pô, Eduardo, meu filho mais novo, estava assistindo. Mas é, enfim, quem já tem a mente mais mais arranhada que nem a minha entendeu o que eu quis falar. Não vou, não me curva um cara desse. Não me curvo. Agora, e o governo está dando corda. O governo está dando corda. Aí vocês acham que as emissoras do amigo dele, irmão, você é ingênuo, você acha que as emissoras do amigo dele vão lutar por um Brasil progressista? Daqui a dois anos está todo mundo fazendo campanha para o Tarcísio. Daqui a dois anos está todo mundo aí junto com o Tarcísio e criou a estrutura para o Tarcísio. Isso. Aí depois vão falar assim, ah, Eduardo, porque você criticava o Lula. Irmão, o que eu criticava? Eu, pô, o que não me faltam aqui são elogios a um monte de coisa que o Lula fez e para começar a ele ser o presidente da república, que qualquer um outro teria perdido a eleição. Qualquer um outro. A maior liderança popular do mundo hoje. agora, irmão, se a gente não criticar coisas como o Juscelino, o próximo presidente não é o Lula. O próximo presidente não é o Lula. Se ficar Juscelino distribuindo a emissora para os amigos, entendeu? Ficar Juscelino fazendo esse obaú, o Fufuca disso, não sei o quê, não sei o quê, o Gonê na PGR. Irmão, tu acha que o próximo presidente é o Lula se a gente continuar nesse ritmo? Acorda. Agora, o Juscelino, cara, é impressionante. A galera dobra a aposta num negócio que é absurdo, que não dá para entender. Vou ler mais um trechinho aqui da matéria, passando a palavra para o William. Na prática, o que significam essas autorizações também? Só para a gente entender como a coisa funciona. Essas autorizações concedidas pelo ministro aumentam a influência da emissora no Mariano, tem a ver com o que o Edu falou agora, ainda mais se preparando para eleições aí. Ampliam também, gente, o valor comercial da empresa e permitem maior arrecadação com publicidade. Afinal de contas, são mais 31 concessões na mão de uma mesma pessoa. As outorgas são dadas pelo governo sem custos, mas elas podem ser negociadas num mercado paralelo por empresários. Dependendo do local onde a retransmissora será instalada, ela pode valer milhões de reais. tem mais esse detalhe. E, Vivi, a gente fala com relativa frequência, tem que sempre fazer um disclaimer, um aviso antes, né? É óbvio que a gente sabe que precisa fazer governo de coalizão, que precisa entregar cargos estratégicos para partidos do Centrão. Todo mundo sabe disso, gente, mas ele precisa fazer esse aviso sempre, que já já vai estar no chat. Mas o Lula precisa governar com o MDB, precisa, é óbvio. O problema é o seguinte, nos governos Lula 1 e 2, quando ele podia ter feito uma lei de meios no Brasil, regulamentando essa distribuição de outorgas, de retransmissoras, onde ele podia fazer um movimento parecido que foi feito na Argentina, nos governos dos Kirchner, criando uma ferramenta para democratizar o mínimo que fosse o acesso a esses espaços. O que a gente tem no Brasil é uma ultraconcentração de emissoras de TV na mão de pouquíssimos, e de rádio também, de emissoras de rádio e de televisão, as empresas de rádio e de difusão na mão de pouquíssimos, e vai se concentrando cada vez mais. As pessoas muito ricas e próximas de Círculo do Poder vão tendo cada vez mais concentração de emissoras, de rádio e de televisão. A gente não vê nenhum movimento, e o Edu deu a letra aqui. O que vai acontecer? Essas emissoras vão ser usadas como ferramentas políticas para favorecer quem? O Lula? O PT? O PSB? O PDT? Não. O MDB? O PP? O Centrão? A extrema-direita? É isso que vai acontecer. Já está dado. Não foi feito no governo Lula 1 e 2, e é um dos principais legados negativos do Lula não ter pautado isso nos governos anteriores, e claramente não vai ser pautado de novo. Aí, de repente, você vai ver que a emissora que o cara vai abrir vai ter traço de audiência, mas vai ter propaganda de uma estatal que ficou na mão de um cara do Centrão na negociação. Aí, meu irmão, aí fecha o ciclo todo. Aí, aquele dinheiro nosso de imposto, metade vai para os rentistas e a outra metade vai para o Oba-Oba, que está comandado pela turma do Centrão, para o orçamento secreto, para esses Oba-Oba. Agora, eu quero saber o seguinte, Eduardo Moreira, como é que a gente faz para ter um empréstimo lá no BRB, no Banco de Brasília, de 3,1 milhões de reais? Fácil. Pergunta para o Flávio. Né? O Flávio Bolsonaro tem os caminhos todos. Sem renda, mas ele falou que não. Estão falando que ele não tinha renda, é porque não sabem da renda que ele tinha exercendo ali o papel dele de advogado, o ofício dele de advogado. Isso. Apesar de nunca ter pego nenhum caso quando fizeram um estudo lá. Pode até puxar depois o pessoal da produção aí um estudo de empresa de Flávio, não tinha nenhum contrato, aí passou um tempo atrás. Não lembro exatamente a notícia porque a gente não é enciclopédia. Mas o ponto é o seguinte, o cara é uma maior cara de pau. ir para comprar uma mansão que eu já falei aqui no ar. Seis milhões, eu compro ela agora. Passar para o meu nome essa mansão, eu faço a TED até o final do programa para você, está na tua conta. Entra num site de imóveis em Brasília e escreve casa à venda na região. A gente fez ao vivo aqui uma vez. Fizemos. Nós dois. Isso. Casa à venda, seis milhões. As casas que aparecem cabem na garagem dessa. Isso é casa de vinte milhões. A casa tem mais de mil metros quadrados, mais de mil metros quadrados construídos. Isso. Com o mais alto luxo de acabamento. Olha lá, mármore, piscina gigante, paisagismo, divisórias de última. A gente está mostrando as imagens agora. Deixa eu só voltar um pouco a notícia para explicar do que a gente está falando. É que a quarta turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal caçou uma decisão até então favorável ao Flávio Bolsonaro numa ação que cobra dele informações e documentos que embasaram esse empréstimo que a gente está falando aqui de 3,1 milhões de reais para a compra dessa casa que o Edu estava comentando e que a gente mostrou imagens para vocês. Esse dinheiro foi usado pelo senador para comprar uma mansão em Brasília em 2021. Na época, essa mansão, ele fez esse empréstimo, comprou essa mansão alegando que pagou seis milhões por ela, mas a gente fez um levantamento, a gente fez um programa aqui que a gente fez uma ligação ao vivo para as imobiliárias que costumam fazer transação desse tipo de imóvel em Brasília e no mínimo essa mansão custaria de 15 a 16 milhões de reais. Agora, ele vai ter que prestar conta disso. Vamos ver como é que ele vai se justificar. Uma das justificativas é que é o salário dele mais o salário da esposa dele e mais esse tal de trabalho que ele fez com o escritório de advocacia que ninguém nunca ouviu falar, mas acho que esqueceram de contar da fábrica de chocolate, porque essa rendiu uma grana incrível. Rendia, teve que vender, inclusive o ex-sócio do Flávio Bolsonaro, a gente falou isso aqui no programa já, está ameaçando ele de contar todos os segredos por conta dessa loja de chocolate que ele tinha no shopping do Rio de Janeiro. A gente imagina de onde vem o dinheiro do Flávio Bolsonaro. Não falarei aqui porque não estou a fim de pagar advogados nesse momento. Todo mundo imagina, as pessoas têm uma ideia de onde vem a renda da família Bolsonaro e especialmente do Flávio Bolsonaro. O Flávio, aquele lá que tem ligação com milícia, empregou milícia no gabinete, já tem uma história muito esquisita com milicianos. mas a gente sabe que dinheiro para pagar essa casa ele não tem. Gente, não tem político no Brasil que tenha salário para justificar ter mansão. A dica é essa, se você conhece um político que tem uma mansão de 5 milhões de reais ou ele já era rico antes, o que é uma coisa que acontece, a gente tem, obviamente, muitas pessoas ricas que viram políticos ou alguma coisa estranha aconteceu nesse processo que casa os Bolsonaro tinham antes de assumir os cargos que assumiram. Essa é importante. Casa não, né? Casa. São quantos imóveis? 51 pagos só em dinheiro vivo? Cento e poucos imóveis? Tem coisa muito estranha aí. A gente espera que as investigações, em especial agora com uma Polícia Federal independente, com um judiciário atuante, nesse sentido possam chegar, porque não tem nada de normal nisso, né Edu? É, é assim. Isso aqui é aquilo que a gente tem certeza que se fizer o trabalho bem feito, porque, irmão, o Jabuti no alto do poste tem alguma coisa estranha. Alguma coisa aconteceu porque o Jabuti está em cima do poste. O Jabuti não sobe poste. Mas o Jabuti não fica em cima de poste. Entendeu? Essa casa, por ser milhões para um cara que carreira política a vida inteira que não tem de onde tirar dinheiro, sabe aquela história que a gente não tem que discutir, meu irmão, se tem coisa errada ou não. Todo mundo sabe. Todo mundo que está assistindo. 100% das pessoas sabem. Os bolsonaristas sabem, porque eu já ouvi de bolsonaristas. Não, mas ali, aquele filho do Bolsonaro. Agora, a dúvida é se as pessoas vão fazer alguma coisa ou se tem um juiz amigo, um cara no STJ amigo, um cara no não sei o quê que deve favor. Essa que é a dúvida. É se o judiciário vai aliviar. Como normalmente alivia. Não alivia para quem é pobre, mas para essa galera alivia. E deixa eu só fazer um comentário, daqui a pouco tem o Shazam que a gente faz a troca aqui. Esse negócio que a gente está falando do Juscelino. Meu irmão ou minha irmã? O negócio que a gente está falando do Juscelino, filho. Está rolando uma tentativa de trazer para a população, para o grande público, uma denúncia de que as grandes empresas de streaming, que são Netflix, Amazon Prime, Disney, HBO, essas empresas todas. A regra que está passando no Brasil é uma regra que é, entre as mais, se não for a mais, a mais molezinha para essas empresas do planeta. Do planeta. Onde essas empresas menos têm que pagar impostos, menos têm que ter ali uma obrigação de investir na indústria local, de ter produções locais. está mudando a regra para ficar um oba-oba, um oba-oba e o teu dinheiro que paga entretenimento, diferente como acontece em qualquer lugar do mundo, diferente como acontece na França, diferente como acontece na Alemanha, diferente como acontece na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, diferente como acontece no Chile, diferente em todos os países no Brasil, um oba-oba, um oba-oba, assim, escancarado para essas empresas de fora do país e tem uma no país também, que é a Globo, manda pouco, para essas empresas poderem surfar um mar de benesses que não surfam em lugar nenhum do mundo. A pergunta que a gente tem que se fazer, se isso é ruim para a indústria, se isso é ruim para a arrecadação de imposto, se isso é o que o resto do mundo pratica, como será que essas empresas estão conseguindo passar uma regra que beneficia a elas como em nenhum outro lugar do mundo? Será por benevolência do ministro das comunicações? Como será que eles estão conseguindo passar isso? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Excelente pergunta, Edu. Vamos lá, então, nove horas e quatro minutos, daqui a pouquinho é a hora do Shazam, mas antes disso, Eduardo Moreira tem um recado para a gente, que ele vai falar do Ibeste agora, né, Edu? Você assustou, né, Edu? Hoje é o último dia, não, porque eu falei ontem que era o último dia que eu ia pedir e eu não gosto desses negócios do marketing digital e não sei o quê, que eu acho esse negócio uma enganação das pessoas, ah, hoje é a última vez, amanhã tem a última de novo, nunca mais vai ter de novo e tem de novo, então, eu já falei ontem, pode passar. Pode passar? Hoje é o último dia de votação do Ibeste, a gente e o ICL estão concorrendo, mas ontem eu falei que era o último dia que eu ia pedir, então, nas minhas redes sociais, depois eu peço, mas aqui a gente não engana a nossa audiência, não, vamos com tudo. Vamos com tudo, então tchau, Edu. Vou chamar o... Porra, caramba, no seco, irmão. Não, gente. Tá bom, dando tchau. Não, não, não. Não foi com carinho. Foi com carinho e ele sabe disso, até porque eu tenho interesse, porque eu gosto muito da Juliana em te dispensar rápido, para você ir para os seus dois dias merecidos de descanso. Eu sei que você e Juliana estão cheio de mensagem uma para a outra. Isso. Eu já tomo cuidado de tudo que eu falo aqui. Isso. Então, você... A gente vai te liberar já, já, tá? A gente tem o giro de notícias chegando daqui a pouquinho, mas já fazendo um desejo de que você curta muito, desfrute muito, aproveite esses dois dias merecidos, que realmente, dez anos é uma data para celebrar, Edu. Maneiro. E deixa eu só falar para vocês, gente, a parte do Ibeste, vocês quiserem, vocês divulgam, mas não é o principal. A parte dos impostos, divulguem. A aula que a gente deu hoje sobre impostos... Pode tirar o Ibeste, gente? A gente combinou de não colocar. A parte dos impostos, divulguem. Divulguem porque a gente precisa fazer isso chegar nas pessoas. A parte dos colégios, divulguem. Aliás, se puderem divulgar também o ICL, porque a ideia do ICL é ter os mesmos professores que as melhores escolas do Brasil têm, que as melhores universidades têm, pelos R$ 47,00 por mês lá que as pessoas pagam. Quem paga R$ 62,00, banca as bolsas, 30 mil bolsas e, enfim, e pode estudar tudo também de graça. Inclusive os idiomas, cursos de programação, de Excel, essas coisas todas. Agora, a gente está para abrir e fazer o lançamento da pedra angular da nossa faculdade, da graduação, pós-graduação do ICL, MEC, também, para enfrentar essa turma toda. A gente tem que enfrentar esses problemas estruturais. E como é que eu posso ajudar? Para começar falando sobre isso. Aquele pessoal que fala só fala e não faz nada, não dá ouvido, não. Ele não quer que você fale, porque ele sabe o poder de instruir, ele sabe o poder de informar. Então, quando chegar de tarde e tiver o corte ali da parte dos impostos, o corte da parte das escolas, divulga nas suas redes, manda para os seus grupos. A gente vai mandar para o nosso grupo de WhatsApp aqui, também os cortes, com os links. pega e reenvia para os seus grupos de WhatsApp. É assim, informando que a gente pressiona. É informando, por exemplo, sobre o Juscelino, que a gente pressiona o governo. Tem que mandar esse cara embora. Já passou há muito tempo da hora de mandar esse cara embora. Tem que botar alguém que entenda de comunicação e que entenda a importância que a comunicação tem para as próximas décadas do nosso país. Entendeu? Para as próximas décadas do nosso projeto progressista. Se não entender disso, ferrou, não tem como, não tem como fazer mágica. Então, é isso que eu queria deixar como pedido para vocês. E até daqui a três dias a gente está junto de volta. Amanhã eu já não viria mesmo que a quinta, então a gente vai ficar separado aí, sei lá, um dia. Maravilha, Edu. Olha só, muita gente aqui realmente falando desse corte. Então, como o Edu falou, fiquem tranquilos que a gente vai mandar o corte para vocês. Essa abertura foi super importante e a gente se despede aqui do Edu, mas ele retorna em breve e você aí de casa já sabe, né? Nove horas e oito minutos está na hora do nosso Giro de Notícias. Parceria Internacional Lula fecha acordo com sauditas para investimentos na Embraer e no novo PAC. Senado aprova a entrada de Bolívia para o Mercosul. País é o sexto membro pleno do Bloco Econômico Sul-Americano. Talk-te show de ex-Beatle. Toma Carteney surpreende fãs brasileiros com um espetáculo intimista e exclusivo em Brasília. São as manchetes nessa manhã de quarta-feira no Giro de Notícias. De volta depois do momento do Shazam. Ele está aqui com a gente então, Rodrigo Viana. Bom dia para você. Bom dia, Vivian. Bem-vinda de volta. Bom dia, meu companheiro aqui, William, dos últimos dias. Ele tentou te substituir. Não sei se você assistiu alguma coisa, mas a gente tocou a vida, né, William? A gente tocou como deu. É impossível substituir a nossa Vivian Mesquita aqui, mas a gente deu um jeitinho nesses dias. Sabe, deixa eu aproveitar rapidinho só para comentar muita gente perguntando ué, achei que você estava de férias e tal. Não, gente, foram só dois dias aí de descanso que eu tinha um saldo e fui fazer uma viagenzinha com as amigas para assistir um show na Argentina. Trouxe um alfajó para a gente, viu, gente? Só para registrar. Mas eu vou trazer panetone, tá? Agora, vamos ver. Prometo para você. Mas eu soube que eu fui muito bem representada aqui e que a bancada foi muito bem cuidada por esses dois aqui. Isso aí. Falando em show, a gente viu aqui no Giro de Notícias a última notícia. Que surpresa, né, para a turma de Brasília. Sabe quando eu vi as imagens do Paul McCartney? Ali eu falei, acho que isso aqui é promoção. Acho que não é verdade. Acho que isso aqui usaram uma imagem de outro lugar para fazer alguma promoção chamando para o show dele. E, de repente, foi uma promoção para a turnê, né? Porque ele vai girar por outras cidades brasileiras. De qualquer maneira, que evento, né? Porque é num lugar menor, o Clube do Choro em Brasília. Não é um mega, né? Não é um desses lugares gigantes. É o pocket show, é isso aí. E aí, pô, você tem um ex-Beatle tocando ali para algumas dezenas, talvez centenas de pessoas. É um acontecimento espetacular, de uma maneira muito simpática. Então, ficou o registro aqui do Paul McCartney em Brasília. Ele vai rodar por outras cidades brasileiras. Fala, Vivi. É 200 pessoas. Só 200? Só 200. E o que foi interessante? As pessoas não puderam entrar com o celular. E isso foi muito legal. Os celulares ficaram, foram confiscados para essas 200 pessoas realmente aproveitarem ao show. e quem frequenta muito o show, então, acho que é um alívio, né? Porque eu que sou pequena, estou em show, gente, eu não consigo ver, porque tem sempre uma mão com alguém com o celular filmando e você não consegue assistir ao show. Então, achei também isso bem bacana, uma experiência muito interessante. E eu ouvi dizer, vamos ficar atentos, que ele vem para São Paulo e que deve acontecer um show desse, mesmo estilo, em São Paulo também. Então, vamos ficar atentos aí para quem tiver a oportunidade, porque é uma baita experiência. É assim, né? Avisa na última hora, quem corre, vai, assiste, quem não fica sabendo, depois acompanha aqui com a gente no ICR Notícias. E o outro tema que a gente trouxe importante aqui do Giro de Notícias, dois, aliás, né? A entrada da Bolívia no Mercosul. Você vê, no momento em que o Milei ficou anunciando que ao se eleger na Argentina ia implodir o Mercosul, o Mercosul traz mais um para dentro, né? O Senado Brasileiro aprovou a entrada da Bolívia, é o sexto país, originalmente era o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. A Venezuela entrou, depois foi suspensa do bloco por uma série de instabilidades políticas que a gente vem acompanhando e a Bolívia entrou. Agora falta só o Lula assinar o Poder Executivo, mas isso vai acontecer. O Brasil era o último que faltava aprovar a entrada da Bolívia. Seis países e outros associados. Isso vai tornando mais forte esse bloco, que é uma longa construção aqui na América do Sul, precisa melhorar muito, mas é uma tentativa de criar uma força econômica e política também aqui a partir da América do Sul, enquanto o presidente Lula está no Oriente Médio e assinou também importantes acordos comerciais e econômicos com a Embraer, fortalecer a Embraer e trazer investimentos para o PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, tentar bombar a economia brasileira e com isso também ajudar a baixar a fervura do bolsonarismo. Se a economia melhorar, essa gente pode ficar falando mais sozinha, porque o fascismo cresce quando a situação não está boa, quando não tem esperança, quando não tem perspectiva para as pessoas. Então, esses aqui são os detalhes do nosso giro de notícias. Aliás, falando em fascismo, eu queria começar por aí, queria tratar de dois assuntos aqui que têm ligação entre eles, dois temas que perturbam o Brasil e os setores progressistas não sabem muito bem como lidar com esses dois temas. O primeiro, o que fazer com esses provocadores bolsonaristas? Porque o Bolsonaro está inelegível, mas ele deixou por aí um monte de sub-Bolsonariozinhos. Essa gente que é lacradora de rede social, que faz agitação, provocação barata. Como é que você lida com isso? Lembram quando o Bolsonaro surgiu num programa de televisão lá que entrevistava toda hora? Aliás, mais de um programa, a Luciana Gimenez, o outro CQC e redes sociais. Todo mundo dizia, ignora, isso aí é um bobão que ninguém vai dar bola para ele. Não deu certo. Não deu certo, porque ele criou o público dele e, ah, é uma bolha, ficou uma bolha imensa e junto com a situação política, com a Lava Jato e tal, se criou essa tempestade perfeita para o surgimento do Bolsonaro. Ele está inelegível, mas olha, quantos e quantos estão fazendo uma operação parecida com a que o Bolsonaro faz? Provocação. Não tem menor intuito de fazer debate político. Vamos mostrar aqui como é que as pessoas têm uma nova forma de tratar essa gente. Porque será que adianta chegar para eles e falar assim, o que vocês fazem não é correto, vocês estão perturbando o debate público? Adianta alguma coisa? O objetivo deles é realmente perturbar, jogar por fora do debate, porque eles não querem fazer o debate, eles querem virar a mesa. Vamos mostrar como é que um desses provocadores, o Nicolas, que é chamado de Nicolas Chupetinha, olha aí, ele gosta de fazer isso aqui, essas aparições, vai lá na tribuna, ele acha que ele tem um monopólio disso, ele acha que ele tem um monopólio. E enquanto os setores democráticos ficam assim, não, Nicolas, você não pode fazer isso, você está desrespeitando as mulheres trans, ele está se lixando para isso. O que adianta para enfrentar essa gente? Como é que é uma outra estratégia de enfrentar essa gente? Vimos ontem, de ontem para hoje, um rapaz que entrou lá no Congresso e fez com o Nicolas o que o Nicolas faz com todo mundo, provocou, perturbou. E aí, olha que engraçado, o Nicolas perdeu as estribeiras, não soube como lidar com isso. Vamos assistir o vídeo? Está aqui no Metrópolis, mas está nas redes sociais. O deputado em serviço dele é crime, o Eugênio. É, o Nicolas está pedindo a rede, se sentindo atacada. Tem aqui polícia legislativa, ele está me atacando. Quando ele é que invadir a escola para filmar o professor? É. Você não conhece o jornal, filho. Está chorando, o Nicolas está chorando. depois nós vamos ver o outro vídeo, que é a perspectiva do Bernardo Moreira. Esse aqui é o Bernardo Moreira que se apresenta como criador de conteúdo. Ele está oferecendo para o Nicolas o veneno que o Nicolas oferece todos os dias para a sociedade brasileira. Olha, ele está sendo levado pela polícia legislativa. Vamos assistir o outro vídeo, que é o vídeo gravado pelo próprio... O outro já estava aqui na nossa lista, que é o vídeo gravado pelo próprio Bernardo Moreira. O Bernardo Moreira vai mostrando quem é o Nicolas e vai falando aqui, ele está nervoso comigo. Isso aqui bombou nas redes. O William, que é um observador atento das redes sociais, acho que foi o assunto mais comentado no Twitter de ontem para hoje, ou um dos. Certamente foi um dos vídeos mais comentados e, obviamente, a gente vê como o Nicolas não consegue ser apertado. E eu tenho dito, esse debate que o Rodrigo faz aqui é muito importante, porque a gente sempre fica se questionando se a gente dá espaço para esses vídeos, se a gente dá espaço para essas pessoas pessoalmente, isso não é uma análise técnica, pessoalmente eu acho que sim, a gente tem que expor essas pessoas para que a gente possa denunciar. E foi exatamente isso que o Bernardo fez. Eu acho que é uma estratégia interessante, sem agressividade, sem homofobia, racismo, machismo, etc., sem ofender, mas questionar, ao questionar essas pessoas, ao falar sobre elas, a gente vê como eles espanam, você dá uma apertadinha maior e eles espanam, né, Rodrigo? Isso parece que é o método dessas pessoas, elas não aguentam ser confrontadas, o bolsonarismo gosta disso, de pegar o celular, fazer o seu videozinho para o TikTok e aí poder, sem ser confrontado, na hora que é confrontado acontece isso aí. Acontece isso. Então, aqui é o vídeo gravado pela perspectiva do Bernardo Moreira. Vamos assistir agora a perspectiva do Bernardo Moreira. Ele legenda o surto de Nicolas Ferreira. Vamos assistir. Olha lá, vai denunciar, não é o defensor da liberdade de expressão irrestrita. Beleza, vamos deixar. Aí, a Nicole ficou putinha. A Nicole ficou bravinha, gente. Olha lá, sabia que ia ficar bravinha. Beleza, pode deixar. Não tem problema com isso não. Ô, Nicolas. Não pode ser questionado, não é? Não pode, não pode. Não pode. Aí, só falei que não trabalha, não trabalha não, deputada. Não trabalha não. Você não trabalha não, Nicolas. você não pode atacar uma pessoa, um servidor público em cima. Você não pode atacar um servidor público. É o Nicolas Ferreira dizendo isso? Como é que dizem? Nicolas que já invadiu escola pública, municipal, estadual, em Minas Gerais, para invadir banheiro, para atacar pessoas e para ofender servidor público. O que tem, é professor, é servidor público também. E ele usa essa expressão, o rapaz que está gravando o vídeo, a Nicolas ficou putinha. Nicole. Nicole. Por quê? Quando ele subiu na tribuna para fazer aquela palhaçada, ele botou lá a peruca e falou, agora me chamem de Nicole, eu estou me sentindo a Nicole, para fazer uma provocação. Para atacar pessoas trans. Para fazer uma, na verdade não uma provocação, uma agressão. Para ser transfóbico. O dia da pessoa trans. E aí, a gente olha assim e fala, pô, mas será que o Bernardo não está exagerando também, usando essas expressões? Gente, não tem jeito de debater, com essa turma. Não tem jeito. E aí eles perdem a estribeira. Aí eles perdem a estribeira. E não é o único. Em outro dia, o Brunini, aquele Brutamontes lá de Mato Grosso, que costuma fazer as mesmas coisas que o Nicolas, também foi confrontado. Aliás, ele foi confrontado lá na terra dele e depois foi confrontado por esse mesmo Bernardo, lá na Câmara. Vamos assistir, é curtinho. Vamos assistir. Oi, deputado. Sou muito fã do teu trabalho, cara. Não é o Capitão Cueca? Capitão Cueca. Não, não. Não é não? Não, o Capitão Cueca é o líder do governo, irmão. Ah, achei que era o Capitão Cueca, pô. Vou botar uma fotinha aqui, ó, pra igual... Parece muito. É o Capitão Cueca. Registre-se que parece muito. Parece muito com o Capitão Cueca e o Brunini, pelo menos, não perdeu as estribeiras nesse vídeo. Mas tem um outro vídeo, não sei se você lembra, a gente mostrou aqui já, lá na cidade dele, em que ele perde. Ele faz que nem o Nicolas. Chega! Você está me perturbando. O que eles só fazem é perturbar a democracia e o ambiente público. Então, eu fico me perguntando, adianta fazer o debate a sério com essa gente? Ou, só tem jeito se eles sentirem na pele. E aí eles vão pedir respeito. Quem sabe aprovem uma regra de que não pode ter mais isso aqui que o Brunini faz. Não pode ter essas provocações baratas que o Nicolas faz. Qual é o único jeito de botar limite? se eles também forem perturbados, forem oprimidos, como eles fazem todos os dias. Me parece que é o único caminho. Porque, de resto, é só para eles. Então, o único jeito de enfrentar essa gente é que eles bebam do próprio veneno e caiam envenenados pelo veneno que eles tentaram distribuir para a sociedade brasileira. Que, aliás, é algo que nós vimos nesse fim de semana. Pela primeira vez, eu vi bolsonarista defendendo direitos humanos. Parabéns, obrigado. Vocês finalmente se renderam para a necessidade de defender direitos humanos. Foram para a Paulista protestar contra a morte de um preso. Eles que sempre dizem preso que morra. Está defendendo o preso? Está defendendo o bandido? E aí faleceu, infelizmente, um dos agitadores, provocadores do 8 de janeiro. Faleceu lá em Brasília, preso. E aí os bolsonaristas descobriram que existe uma coisa chamada de direitos humanos. Quem está preso, o Estado tem que cuidar. É responsabilidade do Estado. Parabéns. Provocação é chato, não é, Brunine? Esse tipo de balbúrde é chato, não é, Nicolas? Quem sabe agora vocês aprendem. Será que esse aqui é o caminho? E isso será que vale também para o debate das grandes lideranças, Vivian e William? Porque nós acompanhamos também de ontem para hoje a mulher, esposa do inelegível, está querendo assumir o papel de liderança da extrema-direita brasileira, a Michele. E ela usa as mesmas táticas. Ofensa, acusação, baixaria. Nós temos aqui, a Michele Bolsonaro foi num evento do PL, do Partido Liberal, e fez deboche com a questão da linguagem neutra, depois atacou, aqui olha, atacou diretamente a presidenta do PT, a Glaise Hoffman, que de uma bacharia, que teria levado a pessoa conhecida como amante, é assim que ele chama a Glaise Hoffman, vamos falar as coisas como são? É assim que eles chamam nas redes, a Glaise Hoffman é tratada como amante. Bom, aí você vai fazer o debate como? Com uma personagem decrépita desta, Michele Bolsonaro. Como é que você vai? Não, Michele, por favor, respeite, use o respeito, você é uma mulher, deveria respeitar uma outra mulher, coisa nenhuma. coisa nenhuma. Como é que a Glaise respondeu para ela? Falou, amante? As pessoas conhecem a sua história, Michele, nos corredores da Câmara. Já ouviu falar em Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal? As histórias circulam. O que vale para um, vale para outro. Querem fazer provocação barata, querem fazer baixaria, vai rolar todo mundo na baixaria? Por que vai ser para um lado só? Aí a Glaise respondeu, a receptadora de dinheiro, está se referindo a Michele, do Queiroz e do Mauro Cid, ficou nervosa. É a receptadora de dinheiro, é assim que a Glaise responde a ela. Ficou nervosa, faz ataques porque não consegue responder, porque dois homens mantinham suas despesas com pagamento em dinheiro vivo e na sua conta corrente. Ela tem despesa paga por dois homens que não são, nenhum dos dois, quero a gente saiba, é companheiro dela. e aí pagam as despesas dela. Defensor da família, das famílias de bem. Mentira é especialidade do casal Bolsonaro, diz a Glaise Hoffmann, que me ataca por causa das verdades que dizemos sobre eles. Micheque, então, receptadora de dinheiro, Micheque, espalha veneno e inveja. Mas não adianta se fingir de santa, viu Micheque? Os corredores da Câmara conhecem a sua história, assim como conhecem a história da Carla Zambelli e de outras. Então, não venham fazer baixaria. E a melhor forma, a Glaise Hoffmann, não sei se é a melhor forma de responder, mas parece que é a única que surte efeito. E é assim que está respondendo. Então, isso aqui deixa uma questão. Como é que se faz o debate com a extrema-direita? É dizendo assim, veja bem, vocês estão tumultuando, não pode fazer isso, olha, isso aqui é uma baixaria sem tamanho. Ou é o seguinte, é receptadora de dinheiro, é Micheque, é receptadora de joias, mijoias, né? E agora o contexto, isso aqui também tem uma disputa, porque se o Moro perder o mandato de senador, como deve perder no Paraná, dizem que a disputa pode se dar entre a Micheque, desculpa, a Michele e a presidenta do PT, a Glaise, pelo cargo de senador que ficaria vago. E é também uma disputa nacional entre duas lideranças, uma da extrema-direita do PL e a outra presidenta do PT, a Glaise Hoffman. Então, fica aí a questão, como é que se trata essa gente? Será que é a melhor forma de falar, William? É, se você dá mais só 10 centavos de opinião, acho que a Glaise foi muito bem nesse sentido e acho que o que nos diferencia é saber que a gente tem limites que a gente não ultrapassa. Acho que usar a linguagem, o formato, faz muito sentido, Vivian. O que a gente não pode é fazer como a própria Michele faz, usar de machismo, misoginia, racismo, homofobia, tem limites e acho que, novamente, a minha opinião, a gente não ultrapassa. Tem credos, crenças, posições ideológicas que a gente não pode abrir mão da democracia, da defesa do Estado democrático de direito, da defesa dos direitos humanos e, obviamente, de combater racismo, machismo, homofobia, xenofobia, todos os tipos de intolerância. Mas acho que o formato, o método que é usado de escrachar as pessoas 100% correto, como a gente viu nos vídeos do Bernardo e como a própria Grace falou pra gente agora, Rodrigo. Acho que esse talvez seja um caminho, não sei se é uma receita fechada, mas um lugar pra gente olhar, pelo menos. Só acrescentar aqui que eu achei interessante, o Diogo faz uma lembrança aqui no nosso chat. Pois é, a terra plana também dá voltas, minha gente. Olha aí esses malucos recebendo do próprio veneno. Ela não gira, ela capota a terra plana. É. Ela capota. É plana, mas gira. Eu não sei, não é todo mundo que tem que entrar nessa linguagem. Eu, por exemplo, não saberia fazer o que esse rapaz, o Bernardo Moreira, e você viu que ele não perde a estribeira, né, Vivian? Estou falando daquele que faz a provocação, porque é uma provocação ao Nicolas. É uma provocação, ele não está fingindo que não é. Ele sabe fazer, ele fica calmo, ele não briga de volta, ele está lá, ele está rindo. Mas você não trabalha não, o Nicolas? O Nicolas nervoso. Sabe aquele aluno que senta no fundão, provoca o professor, joga papelzinho na cabeça de todo mundo? Aí tem um dia que ele tem que ir lá na frente da turma para apresentar o trabalho. E aí todo mundo zoa, não ouve o que ele fala, ele chora. Ele vai chamar a mãe dele. Mamãe, não me deixaram apresentar o trabalho na escola. É o que o Nicolas está fazendo. Agora, por que ele é chamado de Nicolas Chupetinha? Aí eu deixo para vocês, é o que está nas redes sociais. Ele é esse personagem que inclusive quer ser candidato lá, talvez seja candidato. Eu acho que ele está em boa condição para conquistar mais cargos. Eu acho que talvez tenha vindo tarde até essa contenção a esse tipo de personagem. Mas é o que está começando a acontecer e parece que é o caminho. É um dos caminhos. E fazer política de verdade, enquanto responde aqui por esse caminho, fazer a política como o Lula faz, como os deputados e as lideranças do PT fazem. Repito, não é todo mundo que tem que fazer esse jogo, cada um tem o seu papel. Nós aqui fazemos outra coisa. Estou só fazendo a leitura do que está acontecendo. Mas eu falei de dois temas. Como lidar com a provocação bolsonarista baixa dessa gente? E o segundo tema? Como lidar com a questão de segurança pública no Brasil? Porque é um tema em que a direita deita e rola, fala sozinha e fica aqui do lado dos progressistas, fica assim, temos que respeitar os direitos humanos, a polícia não pode matar. Cada vez que você fala isso, chega alguém e fala, então você está defendendo o bandido, quero ver você entrar na sua casa, vão estuprar a sua mulher, vão matar o seu filho. É aquele discurso que a gente ouve há muitos anos e que está cada vez mais forte. E o que é grave? As pesquisas mostram que hoje no Brasil o tema que mais mobiliza e que mais preocupa os eleitores e os cidadãos é a segurança pública e a falta de segurança pública com o avanço da criminalidade e das milícias. E o que é chocante? Os aliados dos milicianos, que são essa gente aqui, que nós mostramos agora há pouco, são aqueles que aparecem com o discurso, não, nós temos como resolver. É arma na mão, polícia matando todo mundo, uma espécie de uma guerra civil. É o que eles propõem. E sabe o que acontece? Episódios como esse, triste, que aconteceu em São Paulo ontem. Vocês viram? Um casal chegando em casa, numa moto, no Morumbi, classe média, foram abordados por assaltantes. Aí, não sei se o casal reagiu, a gente não sabe os detalhes, estavam tentando entrar na garagem, está vendo? Aí tem tiro, olha, um cai e aqui, na outra moto aqui na rua, tem tiro também. Qual é o resumo dessa história aqui? Um policial de folga paisana viu a tentativa de assalto e resolveu reagir. E o que ele faz? Ele saca a arma dele e atira em quem ele achava que era o ladrão. Só que não era o ladrão, era a vítima, que estava tentando reagir ali, brigando com o ladrão. O policial matou a vítima. Porque tem essa cultura, ah, tem ladrão, atira mesmo para matar, puxa tua arma e mata. Não é o que a classe média e a classe alta dizem aqui em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, no Brasil inteiro. Tem mais é que matar mesmo. E aí, o que aconteceu aqui? Um policial seguiu essa linha, porque está na cabeça de todo mundo. Tem assalto, puxa a arma e mata. Não é que você puxa a arma e dá voz de prisão, mata. E aí, atirou e matou a vítima que estava tentando reagir. Será que é assim as pessoas vão entender que esse discurso do atira e mata termina também em tragédia? Precisa morrer gente, a vítima, para as pessoas entenderem que não é o caminho? Não sei se ficou claro, acho que ficou, é uma tragédia. É uma tragédia. É uma tragédia. Infelizmente, parece que precisa acontecer isso para que as pessoas entendam. Precisa morrer um bolsonarista na papuda para que os bolsonaristas entendam que o preso merece ser tratado decentemente? Sim. Mas é bandido, tem que morrer. Como é bandido, tem que morrer? O dia que for o seu irmão, o seu amigo, você quer que ele morra? A pessoa, às vezes, cometeu um erro. Ah, mas às vezes é um estuprador. Não interessa, todo mundo que está condenado tem que ser tratado com decência. O Estado não vai se igualar ao criminoso, senão ele também é criminoso. Isso parece tão óbvio, mas parece que precisam sentir na pele para, infelizmente, entender esse ponto. Bom, esse debate da segurança pública está aí. Esse debate da segurança pública está aí. E tem uma oportunidade agora, porque o Flávio Dino, como a gente sabe, está saindo do Ministério da Justiça para ir para o Supremo Tribunal Federal. Ministério da Justiça, eu vi que vocês falaram rapidamente já sobre isso, ontem a gente também falou, né, William? Existe uma das possibilidades é dividir o Ministério da Justiça em dois. Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. Será que é uma boa? Será que é um caminho que é um tema importante e central e que o Lula tem que prestar atenção? É. Isso não tem dúvida. Mas será que o caminho é criar um Ministério da Segurança Pública? A Constituição diz que a atribuição de segurança é dos governos estaduais. Então, o Governo Federal cria um Ministério e como é que ele... Mas ele não administra a polícia. Ele vai chamar para ele o ONU sem ter como operar lá na ponta? Será que vai funcionar isso? É uma pergunta. De qualquer maneira, eu não tenho a resposta. Outro dia eu não estava comentando, eu vi ontem também o Demor e a Gabi e o Chico comentando isso, como tem alguns desses colunistas da TV, na Globo News, que opinam sobre tudo, sabem tudo. Eu não sei sobre segurança pública, se é melhor dividir em dois ministérios ou não. Eu estou apresentando o tema aqui, é um tema que está aí na mesa. A possibilidade de fazer um Ministério da Segurança Pública sem operar a polícia, mas teria um papel de coordenação. Bom, quais são os nomes que estão cotados, tanto para o Ministério da Justiça como ele é hoje, porque hoje segurança pública está dentro do Ministério da Justiça. Quanto para essa possibilidade de divisão, vamos trazer alguns nomes, um deles está ali atrás do Dino, é o Ricardo Capelli, que é o braço direito do Dino, teve um papel importante na contenção dos atos de 8 de janeiro, foi para a Esplanada, nos últimos meses até assumiu um discurso meio nessa linha conservadora de é isso aí, segurança tem que se fazer com firmeza e tal, tentando responder a isso que a gente vinha comentando aqui, segurança pública. Então o Ricardo Capelli é um nome, me parece, se quiserem dividir o Ministério em dois e ele ficaria com a parte da segurança pública. Também pergunto, será que ele tem o perfil? Ele era um jornalista, ele era um assessor político do Dino que acabou indo para o Ministério e assumiu responsabilidades nos últimos meses, certamente estudou o tema nos últimos meses e tal, mas não é um sujeito que é da área de segurança pública, a formação dele inclusive é em comunicação, mas é um nome que está colocado aí, se dividir em dois. Ah, o Capelli pode ser o Ministro da Segurança Pública. E Ministro da Justiça? Bom, um nome que está circulando, inclusive está com o Lula nessa viagem para o Oriente Médio, conversando com o Lula, é um conselheiro, um amigo do Lula, é o Lewandowski. Aqui nós temos, opa, é isso aí, vamos lá, do Capelli para o Lewandowski. Foi Ministro do Supremo Tribunal Federal, já passou dos 75 anos de idade, será que ele quer ser Ministro da Justiça? É um pepino, é uma responsabilidade, no momento em que ele já está, pensando em já caminhar para a aposentadoria, ou ele seria melhor como um conselheiro? Bom, é um nome que está cotado também, Ricardo Lewandowski, um nome progressista, um nome ligado aos temas da democracia, um ótimo nome, um ótimo nome, e uma pessoa com perfil assim limpo, professor de direito, enfim, um grande nome seria o Ricardo Lewandowski, resta saber se ele tem pique, se ele tem desejo de ser Ministro da Justiça ou mais um conselheiro. O terceiro nome, que a gente já botou aí na tela, piscou aí rapidinho, não sei se... Aí, Simone Tebit, que atualmente está na equipe econômica, e poderia ser deslocada para o Ministério da Justiça, o Lula está sendo muito criticado porque está tirando mulheres de cargos importantes e colocando só homem, mas aqui ele não colocaria uma mulher nova, só mudaria de posição na equipe, só que a Ministra da Justiça teria mais visibilidade. Por outro lado, a Simone Tebit tem uma ligação histórica com o agronegócio, até pela origem dela, Mato Grosso do Sul e tal. Então, no Ministério da Justiça de um governo progressista, ter uma ministra que tem ligação com o agronegócio, não sei se funcionaria bem, mas é um nome que está cotado. E o outro nome de alguém que a gente já entrevistou algumas vezes aqui, Vivian e William, até nas últimas semanas, o Arruda Botelho. O Augusto de Arruda Botelho é um advogado, militante das causas da democracia, atualmente é secretário lá no Ministério da Justiça, é um dos secretários, é um dos braços ali do Ministério do Dino e está cotado também. Tem notório saber, tem boa articulação, bom trânsito. Não sei se ele tem o peso político já consolidado para um cargo tão importante, em comparação com os outros. Você tem ali Flávio Dino, que já foi governador, Lewandowski, que já foi do Supremo, Simone Tebit já foi senadora, candidata a presidente. O Arruda Botelho tem um perfil mais conhecido na área do direito, mas não tem um perfil, um homem super conhecido, entre os políticos. São os nomes que estão aí circulando no Ministério da Justiça. Eu aproveitei esse debate que a gente trouxe aqui sobre segurança pública e deixo aí a questão talvez para o nosso público, para o nosso chat. Será que é uma boa dividir, criar um Ministério da Segurança Pública? O que vocês acham também, William e Vivem? Eu sei, a gente não é especialista nisso, é um tema muito delicado, é que nem perguntar o que você acha de alguma pesquisa científica e tal. Tipo o Edu que vira para a gente e fala, e aí, quanto é 7% de 457? quantidade de movimento, outro dia ele fez aqui a equação, quantidade de movimento, a Vivian não estava, ele explicou aqui, eu me lembrei das aulas de física, mas aqui, na área da segurança pública, como cidadão mesmo, que é um problema central na vida de todos os brasileiros, é, né? Eu sei que a gente já está com o próximo convidado esperando, mas há 15 dias atrás eu participei de um debate muito interessante promovido pelo Instituto Sou da Paz, em especial, inclusive, o nosso convidado estava lá, inclusive, ele pode falar sobre isso depois com a gente, sobre como é que a gente discute segurança pública com as pessoas, e acho que esse é o principal gargalo do campo progressista, dos humanistas, é de como é que a gente conversa, as pessoas estão muito cansadas, as pessoas estão cansadas de sair de casa com medo, estão cansadas de ver notícias de assalto, de morte, de tiro, estão cansadas de perder seu patrimônio, a gente precisa reaprender, e isso é um debate que a gente não vai conseguir fazer agora em 5 minutos, como é que a gente conversa com as pessoas, principalmente como é que a gente reabre um canal de discussão, para a gente não sair com você é defensor de bandido, você não quer punição, todo mundo quer punição, todo mundo quer segurança, todo mundo quer um espaço mais justo e mais seguro para todo mundo, acho que esse é o nosso próximo gargalo para a gente discutir nos próximos períodos de segurança pública, é fundamental, e é uma pauta que a gente, do campo progressista, os humanistas, os esquerdos, as pessoas de esquerda, chamem como quiser, não fazemos adequadamente, né Vivian? Exatamente, acho que eu vou já chamar então o Guilherme Amado aqui para a nossa discussão também, porque o Guilherme tem apuração de Brasília, como Brasília, os parlamentares estão se dividindo em torno dessa questão, dessa divisão aí do Ministério e da própria substituição do Flávio Dino, então de uma maneira geral a gente já trouxe aqui, Guilherme, bom dia para você, a gente já falou um pouco da Tebit, a gente já trouxe um pouco aqui da situação, mas eu queria te ouvir acerca do termômetro em Brasília, do que se fala em relação a essa substituição e a divisão do Ministério, bom dia. Bom dia Vivi, bom dia Deluca, bom dia Rodrigo, tem opinião dos dois lados do ponto de vista técnico, tem gente que fala que ficar junto faz mais sentido porque o Ministério tem mais peso e assim todas as áreas acabam sendo contempladas com o peso político que o Ministério tem nessa formação, mas tem gente que fala também que uma divisão daria mais foco ao tema de segurança pública, que é um dos temas mais importantes atualmente no país, com diversos estados com uma situação crítica, o país de uma maneira geral precisando de respostas de soluções inovadoras, eficazes em segurança pública e isso seria mais possível se fosse o Ministério que esse fosse o principal mandato dele. Agora, o Lula na campanha ele tinha falado em recriar o Ministério de Segurança Pública, depois foi convencido pelo Dino a não fazer e agora a discussão está posta. Da parte dos políticos tem um temor, seja com o Ministério da Segurança Pública recriado, seja com as áreas de segurança pública dentro do Ministério da Justiça, que é que não haja um Ministro da Justiça distante dos políticos, distante do Congresso. Eles dizem que seria muito ruim se não houvesse no Ministério da Justiça alguém com que eles pudessem, por exemplo, conversar sobre as realidades de segurança pública de seus estados e fundamentalmente eu percebo que tem um medo de um descontrole da Polícia Federal. Então, o entendimento é que se houver um político à frente do Ministério da Justiça, do Ministério da Segurança Pública, enfim, no Ministério, onde ficar a Polícia Federal ou pelo menos uma pessoa que tenha uma boa interlocução com os políticos, que isso seja, que isso vai ser importante para eventualmente eles falarem sobre algum tipo de excesso da Polícia Federal ou mesmo aquela reclamada padrão que vários deles dão mesmo quando não há excesso nenhum como foi o caso do Arthur Lira que foi ao Dino quando a agente dele foi alvo de operação da PF. A PF estava fazendo tudo corretamente mas ele queria ter uma porta para bater e conseguiu, reclamou naquela ocasião com o Dino. Agora, a gente tem uma apuração sua falando mais precisamente sobre a substituição do Dino, a indicação dele é melhor, que os pastores de todo o Brasil vão ligar então para os senadores nesta semana para pressioná-los a votar contra a indicação do Flávio Dino ao STF. A ação está sendo coordenada por lideranças da bancada evangélica do Congresso Nacional. Nesta quarta-feira o pastor Silas Malafaia vai publicar um vídeo mencionando o nome de senadores da oposição integrantes da Comissão de Constituição e Justiça e que contaram com votos de igrejas durante a campanha. Então, quer dizer que os pastores agora vão botar pressão contra a indicação dele? É uma apuração sua na coluna, né, Guilherme? Isso, Vivi. É uma ação articulada principalmente por pastores ligados a Malafaia, mas não só. Outros deputados da bancada evangélica têm também telefonado, conversado com pastores de diferentes partes do país com o objetivo de pressionar os senadores que foram eleitos com apoio evangélico a fazer, a não votar no Dino. Esse tipo de ação ela é muito, muito eficaz no objetivo que consegue, né? Por exemplo, vou dar um exemplo recente no objetivo que persegue. Vou dar um exemplo recente disso. no caso do PL 2630 o PL das fake news o Republicanos que é um partido formado por muitos evangélicos é um partido ligado à Igreja Universal ele ia votar a favor do projeto. E aí houve uma grande pressão de pastores evangélicos e eles acabaram mudando o entendimento e dizendo que votariam contra. Acabou que o texto foi retirado de pauta porque o governo viu que ia perder o Arthur Lira que queria aprovação no Congresso também viu que o texto ia ser reprovado e decidiu retirar de pauta. Agora se isso vai ser tão eficaz para reprovar um ministro do STF aí são outros 500. A gente tem que lembrar que são coisas bem diferentes. Uma coisa é um projeto de lei outra coisa é reprovar um ministro do STF de novo lembrando que esse ministro se não reprovado vai ser um dos ministros que vai julgar aqueles senadores já que eles foram no STF. Então todo senador na hora de votar para ministro do STF no fundo eles têm um certo medo um certo receio de criar algum tipo de aresta que no futuro prejudique. É claro que o correto por parte do Flávio Dino por parte de qualquer ministro é que isso não impacte não impactasse de maneira nenhuma o juízo dele sobre um senador. É o dever da imparcialidade que qualquer juiz e ministro do STF também devem ter. Mas é claro que por parte do senador fica esse medo. Então talvez não cedam a esse tipo de pressão com tanta facilidade quanto fazem num projeto de lei. Vamos mudar o tema agora? Vamos falar aqui do Gilmar Mendes e do Sérgio Moro. Agora quero te ouvir também que é outra apuração sua. Vamos lá. Um exótico personagem da Lava Jato que seguidas vezes ultrapassou barreiras e borrou os limites da imparcialidade judicial. Abri e fechei aspas aqui, tá? Porque foi dessa maneira que o Gilmar Mendes classificou o Sérgio Moro numa decisão que derrubou parte de uma ação de improbidade contra a empreiteira Queiroz Galvão. Na decisão o ministro mandou liberar 163,5 milhões de reais que estavam bloqueados por ordem de Sérgio Moro desde 2015. O Guilherme conta essa história na coluna dele e traz os detalhes aqui pra gente, Gui. Vivi, essa ação era uma herança ainda da Lava Jato uma coisa que o STF tinha ainda que deliberar e é o seguinte a Queiroz Galvão ela ela teria pagado propina pro deputado Dudu da Fonte do PP pra ele atrapalhar a CPI da Petrobras isso foi dito numa delação pois bem o Dudu da Fonte foi absolvido ele não foi condenado por isso só que os procuradores da Força Tarefa de Curitiba entraram seguindo uma orientação do Sérgio Moro com uma ação na esfera cível pedindo a suspensão de um pagamento de um precatório que a Queiroz Galvão tinha direito de receber de 163 milhões e esse precatório estava suspenso esse dinheiro estava bloqueado em virtude de uma decisão da esfera cível sobre isso bom a Queiroz Galvão recorreu a diferentes instâncias chegou ao STF chegou ao Gilmar Mente como relator e ele decidiu que o o precatório deveria ser pago então liberou esses 163 milhões de reais da Queiroz Galvão alegando o seguinte que se não foi provado na esfera penal que a Queiroz Galvão pagou a propina do Duda Fontes para atrapalhar a CPI da Petrobras não faria sentido a empreiteira ser punida por isso e ter um precatório bloqueado por uma decisão na esfera cível e ele critica na decisão o Sérgio Moro por ter instruído os procuradores da Lava Jato a atuarem dessa maneira e aí chama o Sérgio Moro de exótico personagem da Lava Jato e dá mais uma uma manda mais um petardo na direção do Moro como ele ele adora fazer tanto nas decisões por escrito quanto no plenário falando lembrando que Sérgio Moro é um dos alvos preferenciais do Gilmar Mendes já há alguns anos e ele não perder essa oportunidade inclusive porque dizem né Guilherme não sei se você tem todos os detalhes mas o Gilmar Mendes virou alvo da Lava Jato houve um momento em que o Deltan Dallagnol com a anuência certamente do Sérgio Moro queriam partir para cima do Gilmar Mendes então quando ele percebeu que a Lava Jato tinha esse intuito também ele deu um cavalo de pau e de um ministro o Gilmar Mendes eu estou falando que tinha certo diálogo e até apoiava a Lava Jato ou seguia aquela mesma linha ele passou a ser o principal operador para desmontar a Lava Jato ele já teve várias frases curiosas ele disse uma vez que o Sérgio Moro fala numa linguagem que lembra vagamente o português foi uma das frases do Gilmar Mendes sobre o Sérgio Moro que é um personagem que deve estar se roendo porque ele queria tanto ser um ministro indicado para o Supremo ajudou o Bolsonaro foi para o Ministério da Justiça cumprindo aliás um caminho parecido com esse do Dino ministro da Justiça e o Lula acabou indicando para o Supremo o Bolsonaro não quis indicar acho que não confiou no Moro o Moro é um personagem em quem ninguém confia o Bolsonaro que colocou ali no Ministério da Justiça e falou esse cara eu não quero não não vou indicar para o Supremo Tribunal Federal e falando nisso fazendo a ligação com essa briga da Michele com a Glaise Hoffman essa disputa que ganhou as redes tem a ver com o Sérgio Moro Guilherme não sei como é que você lê isso mas ele está com o mandato o mandato em risco o Tribunal Regional lá do Paraná deve julgar se ele permanece ou não como senador e se ele não permanecer como é provável não é certeza mas é provável tem que ter nova eleição e dizem que a Glaise é do Paraná então seria candidata e que a Michele pode ser candidata ao Senado eu não sei se ela vai topar isso ou se ela vai se guardar para voos maiores do que senadora pelo Paraná qual que é a sua leitura inclusive ela citou no tweet que a gente mostrou ali Rodrigo só para registrar que a Glaise estava preocupada com a pesquisa no Paraná então ela está falando sobre isso não o da Glaise o da Michele o da Michele no tweet da Michele ela fala a Glaise está preocupada com a pesquisa no Paraná então parece que ela está antenada com essa história assim olha lá embaixo seria a inveja do sucesso do PL Mulher o resultado das pesquisas no Paraná então parece que ela está de olho sim e não tem ela não tem ela não mora no Paraná vai seguir o mesmo o mesmo caminho da família Moro que tentou ser candidata por São Paulo depois tem que recuar para o Paraná a mulher mora em São Paulo e o Sérgio mora em Curitiba a Michele vai ter que arrumar um sítio alguma coisa lá no Paraná mas a sua leitura também sobre esse esse embate aí entre as duas lideranças a Michele e a Glaise Hoffman e o Moro como uma espécie de estopim disso dessa disputa pois é Rodrigo a cassação do Moro já é dada como certa é uma questão de tempo e por isso você vê tanta gente se movimentando por essa essa vaga no Senado essa provável eleição que vai que vai ocorrer para escolher o senador que vai substituir o Sérgio Moro tem além da Glaise Hoffman da Michele Bolsonaro tem também o Ricardo Barros que é deputado federal está licenciado para ser secretário estadual do Paraná e era líder do governo Bolsonaro todos alguns publicamente como é o caso do Ricardo Barros outros ainda ainda não outros ainda não de maneira pública como a Michele como a Glaise mas vem se movimentando analisando esse cenário essa pesquisa a que a Michele fez referência colocou ela em primeiro lugar como o nome favorito dos eleitores do Paraná para substituir o Sérgio Moro vamos lembrar o seguinte que a eleição do Moro teve uma união de pessoas de eleitores antipetistas mesmo eleitores do Álvaro Dias que votavam no Álvaro Dias eram eleitores antigos do Álvaro Dias deixaram o Álvaro Dias e migraram para o Moro porque perceberam que ele talvez fosse um nome mais provável de conseguir evitar a vitória de alguém da esquerda esse foi o desenho no ano passado da eleição do Senado no Paraná dessa vez esse antipetismo no Paraná que é muito forte pode realmente favorecer a Michele não seria nada novo para eles mudarem domicílio eleitoral o Eduardo Bolsonaro não é paulista ele é carioca o Jair Renan está contado para ser candidato em Santa Catarina também né Guilherme lá em Balneário Camboriú exatamente o Jair Renan já foi para Santa Catarina aquele estado é dele ele é o Bolsonaro o dono daquele estado e a Michele pode ser por isso se esse caminho realmente se confirmar ela pode estar pegando o estado dela o estado que o Paraná vai ser ela vai ser a Bolsonaro daquele estado você falou muito tempo também da Michele concorrer pelo DF inclusive isso é falado como uma opção para 2026 ela concorrer pelo Senado pelo DF se ela não for a candidata presidente do bolsonarismo ou seja a Michele serve no Paraná a Michele serve no DF e vamos lembrar que o que faz a Michele se encaixar em diferentes cenários é uma largada muito boa que o apoiado pelo Bolsonaro ou um Bolsonaro tem em qualquer estado do Brasil isso mesmo no Nordeste porque mesmo no Nordeste se você pegar ali os 10, 15% de bolsonaristas que existem em quase todos os estados tem isso isso coloca o candidato apoiado por ele numa posição muito boa e isso é algo que o governo a esquerda tem que ficar muito ligado para 2026 porque caso esse poder de transferência de votos do Bolsonaro se confirme é muito provável que ele consiga fazer mesmo não disputando a presidência uma bancada no Senado muito boa que se somada à bancada atual de bolsonaristas daria ao bolsonarismo uma maioria no Senado a partir de 2026 e isso seria muito perigoso não só para um eventual governo que não fosse um governo apoiado pelo Bolsonaro mas também para o STF lembrando que impeachment de ministro do STF é feito no Senado é ele já tem cerca de eu sei que a gente tem que encerrar mas só para concluir aqui eles tem cerca de 20 votos os bolsonaristas 20 votos assim de direita mesmo bolsonaristas e numa eleição a próxima vão eleger dois senadores então se ele eleger mais 20 que é uma conta possível ele fica com 40 40 é quase metade é praticamente metade do Senado impeachment de ministro do Supremo acho que precisa de 3 quintos do Senado eu não sei bem a regra não lembro de cabeça não sei se você lembra não é maioria simples eu acho acho que é mais do que isso de qualquer maneira ele fica com muita força e joga uma pressão enorme sobre o Supremo Tribunal Federal olha o risco que nós estamos correndo o país ainda está na corda bamba em relação às questões democráticas é isso muito bem Guilherme quarta-feira hoje a gente volta a se encontrar amanhã obrigada e um bom dia obrigado valeu Gui valeu gente bom dia para vocês bom programa obrigada bom dia gente gente vamos já trazer o Nacife aqui para a gente conversar sobre um caso que é assim nítido do autoritarismo da justiça pelo menos no caso dessa juíza na juíza substituta Kismara Brustolin da vara de trabalho de Xancherê em Santa Catarina ela virou alvo da corregidoria do TRT12 Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região nessa terça-feira ontem depois da repercussão em redes sociais de um trecho de um vídeo de uma audiência judicial em que ela aparece gritando com uma das testemunhas essa audiência aconteceu no dia 14 de novembro por volta das 15 horas ela já foi afastada do tribunal está sendo investigada pela OAB embora tenha acontecido no dia 15 só repercutiu ontem nas redes sociais vamos assistir a esse vídeo e a gente já repercute com o Nacife na sequência bora lá Leandro eu chamei sua atenção o senhor tem que responder assim o que a senhora deseja excelência responda por favor eu não entendi desculpa eu chamei sua atenção certo respondeu qual pergunta doutora o senhor tem que responder assim o que a senhora deseja excelência certo não estou entendendo repete pode continuar por favor repete eu sou obrigado desculpa o senhor não é obrigado mas se o senhor não fizer isso o senhor a audiência o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado eu estou à disposição inclusive para esclarecer mais fotos que são inverdades que estão no processo inclusive eu vi fotos do gelo do telhado que ele simplesmente foi ajudar a levar e nós tínhamos empresa e assim ela tinha a ideia de que ela estava com o microfone perto da boca que ela não precisava gritar ela sabia que não precisava gritar ela estava em uma audiência online não tinha necessidade de se fazer ouvida que loucura essa história eu quero ouvir o Nacife Nacife bom dia para você ela até chama ali a testemunha de Bocuda fiquei me colocando ali na situação da pessoa ela encerrou aquela audiência era uma audiência online como vocês viram mas extremamente constrangedor e um nítido exemplo de abuso de poder eu tinha visto parte do vídeo aqui prestei um pouco mais atenção está recida com essa história queria te ouvir Nacife nós temos aí uma vez coloquei na plataforma do GGM um caso trabalhista também de uma juíza ofendendo a parte contrária de uma forma muito ampla e agora recentemente teve aquela denúncia de uma moça que foi humilhada pelo promotor pela juíza ou pelo juiz e depois uma outra juíza condenou a jornalista que divulgou o vídeo a gente tem um fenômeno que ocorre especialmente em cidades menores a gente tem um fenômeno que ocorre em cidades menores que é para usar um termo do momento o empoderamento de promotores filhos da Lava Jato com prefeitos filhos do bolsonarismo é um horror várias cidades que eu acompanho algumas cidades que eu tenho relação ainda Poço de Calde São João da Boa Vista a partidarização do promotor é algo escandaloso porque você não tem como segurar o promotor ele tem nas mãos a lei de improbidade que ele pode acusar o outro lado do que ele quiser depois se não der certo já cumpriu a sua função já divulgou para a imprensa já matou a reputação da pessoa e daí você tem nas corregedorias você tem aí um corporativismo vergonhoso eu fiz uma série sobre o procurador o promotor de São João seis ou sete denúncias mas de abuso mesmo daí vem para o corregedor aqui ele arquiva vieram antes antes da minha matéria ele arquivou todos sumariamente e daí quando eu fiz a série a série repercutiu ele juntou fez uma uma live com os promotores dizendo que os promotores tem que tomar cuidado porque se a imagem ficar comprometida os políticos podem querer mudar coisas evitar equiparação com o juiz tudo eu achando que era uma autocrítica dele não 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 ele dizia que os ataques do GGN eram com motivação ideológica que o problema dos promotores era home office ou seja e agora recentemente no Paraná um caso mais escandaloso ainda que o o superior tribunal de justiça parou com essa história disse que para poder invadir a casa de uma pessoa e a polícia só invade a casa de pessoas simples de família simples você tem que ter uma autorização judicial e esse promotor aplicou isso no Paraná e o conselho do Ministério Público do Paraná quis afastá-lo precisou precisou o Conselho Nacional do Ministério Público readmiti-lo então digamos isso é uma praga que está percorrendo todo o país o promotor fica amigo do prefeito passa a exigir um punitivismo contra os adversários é algo sério é uma herança terrível cultural da Lava Jato com bolsonarismo e daí não é coincidência na CIF Bom Dia eu imagino estamos lembrando de vários casos no sul do Brasil no passado as pessoas costumavam associar coronelismo essa postura autoritária ao Nordeste até de maneira preconceituosa generalizando e tal mas nos últimos tempos bom a Lava Jato foi no Paraná essa juíza é do interior de Santa Catarina você citou um caso do interior de São Paulo interior de Minas então você tem aqui no sul do Brasil ou no centro-sul essa postura desses promotores juízes que acham que são Deus ou tem certeza e no passado você diz em cidades pequenas juiz, promotor é uma autoridade é alguém muito respeitado no passado era o respeito mas os juízes tinham aquela tradição de ser circunspectos os promotores também não iam à festa ficavam lá deles porque eles sabiam que eles tinham que lidar com coisa importante eu conheço mais ou menos essa história também no interior de São Paulo no interior de Minas no interior do Paraná o juiz e o promotor o delegado às vezes também porque a gente associa muito o delegado aqui nas regiões metropolitanas esse sujeito que vai para a ação mas no interior o delegado também é uma figura assim da autoridade calma, tranquila só que isso mudou em vez de ser uma autoridade tranquila que se resguarda é uma autoridade que vai para cima que quer mostrar que tem poder e tal mas já que nós estamos falando desse assunto eu queria trazer o segundo tema para o Nacife Vivian, posso? Claro que é a questão estamos falando de promotor o chefe geral da Procuradoria Geral da República do Ministério Público Brasileiro vai ser o GONET foi indicado o GONET a sua avaliação sobre essa indicação os setores aí mais da esquerda estão bastante críticos a gente entende que é um nome que entrou numa composição mas a sua avaliação Nacife você que acompanha também esse tema olha eu nem falo o povo da esquerda o povo de direitos humanos para ser bem mais amplo está com o pé atrás está com o pé atrás eu levei outro dia no programa o Claudio Fonteles foi o grande o grande procurador geral o Claudio Fonteles foi indicado pelo Lula e não aceitou a reconstrução ele falou tem que ser só uma vez e com um conjunto de regras e o que ele lembrou é o seguinte o procurador geral ele tem duas ele tem dois braços um braço é o vice eleitoral que era o GONET que era o vice eleitoral do Aras e o outro que era a subprocuradora que era aquela é a Lindoura Lindoura né Lindoura 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 então ele fala toda a falta de atividade do Ministério da Procuradoria que acabou preenchida pelo Alexandre Moraes ele participava também ele participava agora é um sujeito inteligente ele foi o primeiro colocado aí na sua turma foi sócio do Gilmar no do IDP no IDP e nessa reta final ele votou aí pelo pela pela não por não permitir ao Bolsonaro se candidatar mas o pessoal da área de direitos humanos não está animado não não está animado não diz que ele é muito cordado conversa mas uma coisa é conversar outra coisa é dar espaço você pega por exemplo vamos pegar o Aras que tem teve suas virtudes lá de acabar com força tarefa ele colocou numa comissão de direitos humanos o Ailton Benedito que era aquele procurador lá de de Goiás que dizia que não teve não teve golpe em 64 lembra? ele montou um rolo uma vez ele ele intimou o Itamaraty a prestar esclarecimento sobre sobre a convocação de brasileiros na Venezuela para para luta para fazer guerrilha digital e não era nada disso era um curso que a Venezuela estava dando para moradores da Vila Brasil em Caracas esse sujeito foi colocado foi colocado numa uma coisa de direitos humanos a própria Raquel Doge num certo momento quando tiraram a Eugênia Gonzaga da comissão de desaparecidos tentou colocar o Ailton Benedito lá e a Raquel ela tinha uma visão mais humanista digamos assim então não agradou não é preocupante né William é preocupante e tem outra história que é preocupante a gente tem trazido feito uma cobertura aqui no ICL Notícias nessa última semana sobre o caso da suposta rachadinha no gabinete do deputado federal André Janones do Avante de Minas Gerais matéria de hoje agora há pouco do Igor Gadelha no portal Metrópolis diz que a rachadinha de Janones provocou embate entre a PF e a BIN explico leio pra vocês aqui entenderem junto com a gente e pro Nacife comentar essa investigação pela suposta rachadinha pelo suposto esquema de rachadinha no gabinete do Janones tem causado uma treta uma briga entre a BIN e a Polícia Federal os integrantes da cúpula da PF avaliam um escândalo o fato da BIN ter se reunido com ex-assessores do Janones que foram responsáveis por essas denúncias contra o deputado segundo o que o Paulo Capelli tinha noticiado já no começo dessa semana Vivian Rodrigo Nacife e quem está assistindo os integrantes do gabinete esses ex-integrantes do gabinete do Janones e membros da BIN teriam se reunido em setembro de 2022 quando Bolsonaro ainda estava no poder segundo as fontes ouvidas pela coluna é espantoso a BIN fazendo investigação isso é um escândalo queria que você comentasse esse assunto com a gente sobre mais uma ação da BIN a BIN parece estar envolvida em especial essa BIN que ficou de herança do governo Bolsonaro na maioria dos escândalos recentes do país e também queria que você comentasse as investigações parece que vários órgãos já abriram investigações sobre esse suposto até então caso de rachadinha no gabinete do Janones não é Nacife? A BIN é bem antiga eu lembro uma capa da Veja que a BIN descobriu que as FARC estavam financiando 5 mil candidatos a prefeituras petistas uma coisa impossível como é que você vai fazer 5 mil financiar subrepetitivamente 5 mil candidatos e a Veja deu daí o que que acontece passa um tempo se descobre que era um desses ultradiretistas da BIN que fez um relatório tão maluco que nem a BIN aceitou mas a Veja pegou o relatório que é uma coisa que ocorre muito aí na na mídia convencional pega o relatório e dá BIN pouco importa se é maluco se a BIN não aceitou e divulgou como se fosse possível a invasão das FARC no Brasil a mesma coisa no caso do Janones o que ele alega é que ele fez a consulta aí aos aos funcionários dele e depois alguém do jurídico alegou que isso aí era irregular ele nem precisava alegar agora é interessante que o senador Flávio Bolsonaro até hoje está impune aí em relação às rachadinhas agora se ocorreu tem que ter uma investigação obviamente se ocorreu vai ter que tomar uma medida também vai ter que tomar uma medida isso é muito importante porque não se pode repetir os erros do bolsonarismo agora tem que entender como que ocorreu todo o processo de blindagem do Flávio Bolsonaro alegaram que os dados do COAF não tinha autorização e criaram eu acho que foi o próprio Gilmar criou todo tipo de situação para anular a investigação agora a rachadinha a rachadinha é uma praga é uma praga que pegou muita gente aí e o próprio Janones que assumiu uma posição bem ostensiva de crítica ao bolsonarismo tinha que ter tomado cuidado agora tem que esperar o final das investigações porque nesse momento o que sai de buchicho de um lado buchicho do outro é muita coisa é me parece Nacife que o bolsonarismo operou e se é verdade que usaram até a BIM para investigar o Janones como o William trouxe aqui operou para promover aquilo que alguns políticos chamam de empatar o jogo quando você tem uma denúncia pesada contra um lado você vai lá e empata faz aqui empata o jogo agora está todo mundo no mesmo nível e não é é muito diferente é muito diferente porque a família Bolsonaro nós temos os indícios de que compraram imóveis a rodo no Rio de Janeiro antes da presidência até então eles eram usavam isso na Câmara Municipal na Alérgica Assembleia Legislativa do Rio e no próprio gabinete federal que era o gabinete do Jair quando deputado muito diferente mas me parece se foi aquilo que está na gravação que o que o Janones propôs pode não ter feito mas o que ele propôs foi uma espécie de uma rachadinha o nome é esse então ele tem que explicar realmente a gente tem que esperar as investigações mas só também para não ser ingênuo também é uma operação para os bolsonaristas dizer não tem tanta importância até o outro lado tem gente que falou também sabe você promove o empate fica numa tremenda confusão e perde a força da denúncia contra o bolsonarismo e parece que tem esse componente também aí nessa história por isso que a gente tem que ficar atento o Janones alega que foi para pagar as dívidas de campanha uma candidatura dele é prefeito mas que nem você lembrou bem aí a família bolsonar enriqueceu aliás cabra nós os negócios do flávio bolsonar até agora não foram nem arranhados ele que era o grande tesoureiro da família não foram nem arranhados nós publicamos várias coisas que passavam o Angu você sabe bem disso vocês sabem bem disso é que você teve um pacto entre ministério desde Lava Jato entre ministério público supremo judiciário que só aceitamos denúncias que vem dos jornalões que foi uma maneira de blindar a Lava Jato aí uma maneira de impedir que os malfeitos viessem à tona você pega o próprio Dallagnol eu estou lançando o livro agora deve sair até o começo do ano que vem com as suspeitas sobre o Dallagnol ele pegou uma empresária e tem na degravação das conversas lá gente foi Deus que me orientou em tal lugar porque eu encontrei uma empresária que vai dar um milhão para o Instituto Moody que era o instituto que ele montou para tirar dinheiro de empresário o Instituto Moody um milhão daí os colegas falam mas vê se ela não está envolvida em algum rolo e estava envolvida até o pescoço ela era sócia do Ney Suassuna conseguiu um contrato de transporte de petróleo com a Petrobras sem ter navio daí trouxe um armador grego lá daí eu fui ler todo o inquérito um baita do inquérito lá as impressões digitais dela estão em todo o inquérito no final você pega as pessoas que foram indiciadas ela está fora é e o Flávio Bolsonaro que você citou aí que até agora não foi esclarecida a fortuna ele é dos filhos aquele que gosta da grana e da fortuna cada um mexe com o ramo o Carlos Bolsonaro gosta de fazer agitação comunicação etc o Dudu Bolsonaro gosta de fazer articulações internacionais o Flávio Bolsonaro gosta de dinheiro e gosta de ter mansão até vocês trouxeram aqui na abertura do programa o Eduardo Moreira relembrou e mostrou de novo a história da mansão dele em Brasília que vale muito mais do que aquilo que está estipulado em 6 milhões de reais pelo amor aquilo ali é uma mansão para muito e muito mais é um negócio assim absurdo eu peguei uma imobiliária de Brasília que só vem de mansão fiz levantamento de 20 mansões lá tirei a média do metro quadrado a mansão do Flávio Bolsonaro era 40% abaixo da média 40% abaixo da média tem mais coisa quando a Petrobras começou a querer se desfazer de coisas de gás na Bahia ele montou uma pequena empresa lá junto com um antigo funcionário da Petrobras é para todo lado quando vem as eleições o primeiro dia depois das eleições ele marcou com o Witzel que era o governador do Rio para ir para Israel adquirir equipamentos de segurança e a gente sabe a capacidade de suborno da indústria de segurança de Israel tem um famoso escândalo aqui em São Paulo com o Querce nos anos 90 impressionante então ele tem para todo lado para todo lado que se olha tem os negócios do tesoureiro da família agora você imagina imagina o seguinte se ele como vereador já fazia fazia rachadinha a ponto de comprar tantas mansões imagina ele orientando a caneta do pai que era presidente da república por isso que eu digo até agora não foi nem 5% do que ele agora só para lembrar uma coisinha da conversa anterior aquela tentativa do Dallagnol de pegar o Gilmar foi depois que o Gilmar já se tornou crítico da Lava Jato e ele fez uma parceria com o Modesto Cavalhosa o advogado naquele acordo com os Estados Unidos aquela para a fundação lá da Lava Jato eles reservaram metade do acordo que era 2 milhões e meio e receberam metade para a indenização de acionistas brasileiros só que você não tinha ação de acionista brasileiro e o único advogado que saiu a campo para tentar pegar acionistas para entrar com a ação que nem houve nos Estados Unidos foi justamente o Cavalhosa ou seja queriam usar dinheiro da fundação lá para passar para clientes para advogados que depois iam ajudá-los a tentar o impeachment do Gilmar e coisa e tal e rapaz a Lava Jato até agora e só para lembrar quem conseguiu entrar na 13ª vara foi um juiz Lava Jatista a Lava Jato está viva e o Conselho Nacional de Justiça do Luiz Felipe Salomão devem explicações para a gente isso aí isso aí o pessoal no chat comentando muito sobre o Flávio Bolsonaro isso que você falou você elencou que cada um dos filhos gosta e lembrando aqui da mansão também de Angra dos Reis aquele rolo todo com o jogador de futebol que estava com o Richarlison que ele estava envolvido também então o chat aqui lembrando também Nacife vou te agradecer sempre bom conversar contigo por aqui querido a gente se reencontra em breve muito abraço gente abraço valeu obrigada bom dia faltou o Jair Renan o Jair Renan você falou que vai concorrer lá por Santa Catarina ele mora lá em ele está morando em Balneário Cambori pode ser candidato a vereador na cidade ainda tem esse temático é o número 4 porque eu falei um gosta de dinheiro o outro gosta de fazer conspiração e comunicação o outro gosta de relações internacionais e o Jair Renan gosta do que? de balada eu fiquei com medo gosta de balada cada um gosta me deu um certo receio mas aparentemente é balada que ele gosta? ele gosta de rolê é baladeiro é isso tá bom então tá bom minha gente vamos lá que está na hora da gente surfar no ICL Notícias ponto com ponto BR Oi Lucas bom dia querido tudo bem? bom dia Vívia bom dia William bom dia Rodrigo bom dia todo mundo que está nos assistindo aqui no ICL Notícias vamos lá qual o primeiro destaque que você traz pra gente? olha Vivian o primeiro destaque de hoje é uma reportagem que o Chico Alves fez com o Marcos Férez que é um brasileiro de origem palestina e comentou sobre a relação a semelhança entre a faixa de Gaza e as favelas do Rio de Janeiro os problemas o cotidiano de violência e problema social na favela da Maré no Rio de Janeiro fez com que moradores batizassem um dos trechos da comunidade como faixa de Gaza e o Marcos Férez comentou sobre isso nessa entrevista e afirmou que há sim muitas semelhanças entre os territórios eu queria destacar os dois trechos dessa entrevista do Marcos Férez o primeiro é que ele fala sobre a rotina de violência ele fala que a principal semelhança entre esses dois locais é a violência a violência de berço a violência como uma realidade posta para todos para toda a população de Gaza para toda a população da Maré para toda a população de comunidades do Rio é uma desumanização e uma desumanização que parte também da mídia a gente tem falado bastante sobre a desumanização da mídia para com os palestinos e ele reforça esse laço essa questão e fala que isso constrói o imaginário da desumanização tanto lá quanto cá em um outro trecho ele fala de semelhança de histórias negadas talvez seja o fato para ele de ambas as populações não terem uma chance de prosperar de serem vistas como seres humanos ambos os grupos são privados de desenvolverem o próprio potencial seja por questões sociais seja por questões racistas enfim uma entrevista bem interessante lá no nosso portal recomendo a todo mundo que está nos assistindo que vá conferir e só reforçando o Férez é atualmente coordenador de comunicação da Federação Árabe-Palestina do Brasil a FEPAL segundo o destaque que você traz para a gente essa matéria que conta sobre o senador Plínio Valério do PSDB do Amazonas que hoje preside a comissão parlamentar de inquérito das organizações não governamentais essa CPI das ONGs mas que já apresentou pedidos de pesquisas para exploração de ouro na Amazônia Pois é Vivi reportagem do André Borges da Agência Pública publicada lá no nosso portal ICL Notícias de que o presidente da CPI das ONGs tentou licenciar a exploração de ouro na Amazônia é muito curioso que um senador que hoje persegue as ONGs diz que vai lutar contra elas até o fim já tem apresentado pedidos de pesquisa para exploração de ouro em áreas preservadas na Amazônia segundo a reportagem da Agência Pública foram cinco pedidos apresentados pelo Plínio Valério nos anos 80 todas essas solicitações miravam a extração de ouro e todas foram negadas mas é curioso ele disse em resposta à reportagem que pretendia desvelar como funcionava a atuação das ONGs mas que não queria mexer com ouro é suspeito e agora William adivinha quem ele apoiou no segundo turno em 2022 quem será fica a dúvida para a gente tem muito será que ele votou no Lula será que é eu acho que não você acha que sim acho que não foi de 22 e aí é ele foi de 22 nada surpresa né a gente não se surpreende mas vamos lá gente a gente tem o quarto destaque de hoje é a coluna da Cristina Serra né é isso Vivian o último destaque que eu trago hoje a Cristina Serra falou bastante ontem aqui no ICL Notícias né sobre a indicação de Flávio Dino celebrou essa indicação disse que é uma indicação muito importante tem um artigo hoje lá no nosso portal em que ela aprofunda um pouco essa análise sobre a indicação do Flávio Dino e fala né que poucos homens públicos tem uma trajetória tão consistente e coerente quanto a de Flávio Dino atual ministro da justiça que foi indicado ao STF e tem um trecho que eu queria ler aqui que é como ministro Dino disse a que veio né mostrando-se como um dos combatentes mais firmes pela democracia com atuação decisiva naquele domingo infame em 8 de janeiro quando a violência golpista resultou na depredação das sedes dos três poderes da república que foi o maior ataque às instituições democráticas do Brasil então artigo da Cristina Serra mais uma canetada belíssima da Cristina Serra lá no nosso portal muito bem senhor Lucas Rocha hoje é quarta-feira nós nos comportamos muito bem aqui eu e o William De Luca agora amanhã que é quinta-feira dia da turma do fundão não posso garantir então aguarde até amanhã certo? mas eu me segurei não me segurei Luca nos dias que a Vivian não estava eu tentei e tu tem que me comportar mais ou menos é verdade é verdade até saudade é o problema é que quando a amiguinha não está aí complica agora a gente está tímido hoje mas amanhã amanhã a gente volta com força total se prepare valeu até amanhã pessoal obrigada Lucas amanhã o Lucas vai jogar um atestado na RH não vem vamos lá Jorge Bisael bom dia para você tudo bem? bom dia Vívia acho que se o Luca escapou eu estou na mira não mas você você é diferente a gente tentou já várias vezes mas a gente não consegue te desequilibrar o homem não escorrega o homem não escorrega a máquina não tem ainda áudio dele no rolê não tem a gente não conseguiu pegar ainda mas a gente não desiste vamos tentar hoje vamos lá Jorge olha só além de querer acabar com a reeleição para os cargos do executivo o presidente do senado Rodrigo Pacheco pretende pautar já no primeiro semestre de 2024 uma PEC que estabelece mandado fixo para ministros do STF federal a informação foi divulgada pelo blog da jornalista Andréa Sadi no G1 esta seria a segunda pauta a ser votada no senado que restringe poderes do STF na semana passada os senadores conseguiram aprovar um texto que limita as decisões monocráticas da corte o Jorge Bisael que é consultor político pode explicar para a gente direitinho o que essa nova proposta pode abalar se pode abalar e como ainda mais as relações entre o legislativo e o judiciário Jorge viver quando a gente olha a constituição existem dois olhares possíveis um mais romântico e o outro mais pragmático a constituição diz que os poderes são harmônicos e independentes se a gente for pegar essa palavra harmônico dá para perceber que em algum momento especialmente nos momentos mais recentes da nossa história via de regra acaba sobrando uma cotovelada de um poder no outro e a gente está vendo isso mais uma vez tendendo a acontecer uma reserva de espaço por meio da força e por meio dessa instituição de regramento como no caso legislativo agora coloca o que a gente vê é realmente uma tentativa cada vez maior do senado federal especialmente limitar e parametrizar a força e atuação do supremo tribunal federal nesse caso específico a gente está falando sobre a proposta de emenda constituição número 51 de 2023 que é de autoria do senador Flávio Armes lá do Paraná e ela institui um mandato fixo de 15 anos para os ministros do supremo tribunal federal vedada a recondução e além disso de acordo com a proposta de emenda constituição Rodrigo eles teriam que ter pelo menos 50 anos de idade vale dizer que hoje essas duas possibilidades não estão na constituição federal mas é um interesse de novo do legislativo atribuir regrar e limitar a atuação do supremo tribunal federal o interessante olhar aqui são dois pontos principais o primeiro é a proposta foi apresentada neste ano 2023 e o Rodrigo Pacheco já está colocando ela como a possibilidade de votação para 2024 sendo que existe um número muito grande de propostas de emenda constituição com muito mais tempo de tramitação e que não surgiu esse interesse do presidente do senado federal em colocar em pauta então sim as forças políticas do senado federal estão engajadas em dar demonstrações públicas e por meio de tramitações de matérias como essa que a gente está tratando hoje sobre essa possibilidade de limitação ou até mesmo dar uma cotovelada ou um freio no supremo tribunal federal vale dizer que essa força que vai como diria Newton ela também volta como é que o supremo tribunal federal vai reagir diante dessa insistência do senado em tentar limitar a sua atuação Jorge não fala só de política ele manda referências de física para a gente mas a gente já falou aqui que em qualquer outro momento do nosso em outra esquadra do nosso tempo essa PEC podia fazer sentido discutir os poderes do STF podiam fazer sentido hoje me parece que é só um revir de bolsonarista em especial ao trabalho que o STF tem feito de segurar a gente fala de sistema de pesos e contrapesos da nossa democracia a gente só tem um grande peso segurando aparentemente o tecido democrático do país foi assim durante o golpe na época do governo do Jair Bolsonaro que foi o STF obviamente a gente tem que discutir os poderes do STF mas nesse momento nessa quadra da história que a gente vive parece que só revide ao trabalho que o Supremo fez de segurar na rédea o tecido da democracia Jorge outro ponto rapidinho só para colocar em relação ao autor da proposta na semana passada a gente brincava aqui rapidamente com o Rodrigo sobre como o comportamento de parlamentares de Santa Catarina Paraná até mesmo ali Espírito Santo de São Paulo acaba sendo parecido eles se comportam de uma forma muito parecida eles apresentam projetos extravagantes para tentar pautar a mídia e também ganhar likes e curtidas projetando as próximas eleições então de novo um senador do estado do Paraná trabalhando para ocupar esse espaço nos meios de comunicação e vai ter áudio do Jorge hoje viu separei um aqui vocês vão ver no programa Jorge Jorge querido sempre muito bom conversar contigo um beijo amanhã a gente se reencontra aqui de novo um beijo para vocês até amanhã deixa eu me despedir das redes do pessoal que nos acompanha aí na TVT no canal aberto 44.1 na região metropolitana de São Paulo muito obrigada a você que nos ouviu na Rádio Brasil Atual no 89.9 obrigada também para quem passou essa manhã com a gente nos acompanhando na TV Crimore no 10.3 na Grande Salvador e também na Rádio Heliópolis FM no 87.5 amanhã tem mais série notícias esperando por vocês a gente está aqui juntinho a partir das 8 horas da manhã combinado? vamos lá gente que hoje é quinta-feira é dia da gente ouvir também o Jessé Souza e ele vai falar sobre a nomeação do presidente Lula a indicação do presidente Lula antes de viajar para o Catar a indicação dos nomes do Paulo Gonei e do Flávio Dino um para a PGR e outro para o STF um choque para quem esperava uma mulher negra no STF a gente falou muito sobre isso aqui durante esses últimos meses e um choque para quem viu a cena mais emblemática de todos os tempos na política brasileira que foi o presidente subindo a rampa no dia da posse com um grupo de pessoas mais diverso possível vamos ouvir o que o Jessé tem a dizer sobre isso meus amigos o nosso assunto é a indicação de Paulo Gonei para a Procuradoria-Geral da República e de Flávio Dino para ministro do STF isso frustrou a expectativa de muita gente que esperava a indicação de mulheres negras uma distinção com o que nós vimos na posse do presidente Lula que foi a posse mais emocionante da história deste país exatamente por conta da diversidade da representatividade uma demonstração para a população de que os deficientes as mulheres os negros LGBT etc etc são importantes merecem o nosso carinho e atenção como qualquer outro ser humano muita gente vê uma contradição com o que está acontecendo agora com esse tipo de nomeação eu acho analisando já desde algum tempo o modus operandi do presidente Lula eu acho que foi extremamente importante para ele a má experiência que ele teve com o Joaquim Barbosa que não é uma má pessoa eu conheço desde os tempos de universidade longe de ser um Sérgio Moro etc mas ele foi ele encampou uma teoria das elites ele usou o direito de um modo abusivo sem prova para perseguir criminalizar e jogar na cadeia muita gente muitos dois dirigentes do partido dos trabalhadores obviamente uma má experiência não significa que aquela vá se repetir mas ela mostra uma ambiguidade importante no tema da diversidade não é bastante a ascensão individual de uma pessoa isso não vai mudar obrigatoriamente a vida das mulheres e dos negros que estão na base que é quem importa ajudar mas dito isso obviamente tem um efeito simbólico importante você ter mulheres em cargos importantes não só naquilo que Pierre Bourdieu chamava a mão esquerda do Estado ou seja os ministérios de família esporte os menos importantes e os homens com a mão de direito ou seja economia justiça etc ou seja que você tenha mulheres também em ministérios importantes como foi o caso da Dilma Rousseff na época de Lula desde que a gente compreenda essa hierarquia é muito importante que você tenha pessoas que vão sinalizar a possibilidade de ascensão também para muitas outras pessoas desde que a gente não esqueça casos como o Obama por exemplo que era o presidente negro dos Estados Unidos e que não fez absolutamente nada pelos negros e pobres do seu país é importante que a gente tenha mulheres e que tenha negros mas esses negros e essas mulheres tem que estar comprometidos com a inclusão universal e efetiva de todos os negros e de todas as mulheres isso é uma coisa muito importante porque o sistema de justiça é utilizado contra negros e contra mulheres feminicídio etc tolerância com abusos etc ou seja um sistema machista e sexista e racista então é extremamente importante que você tenha as pessoas que são estigmatizadas em cargos de comando para mostrar e revolucionar por dentro esses mecanismos institucionais ou seja Lula poderia e deveria ter feito isso eu espero que ele faça isso em outra oportunidade porque é importante é uma mensagem importante que não pode ser esquecida desde que a gente não confunda representatividade com a mera acessão individual muito bem José sempre trazendo esclarecimentos importantes ajudando a gente aqui na construção do debate eu quero aproveitar também porque o que ele acabou de trazer tem muito a ver com o tema do Em Detalhes que a gente apresenta agora a partir das 10h30 para vocês então a Gabi entrevista a Adriana Cecília advogada especialista em direito constitucional e coordenadora nacional da Coalizão Nacional de Mulheres e elas vão conversar sobre como indicações de Lula ao STF e PGR afetam o equilíbrio entre os poderes então vale a pena conferir na sequência a gente depois do Em Detalhes a gente tem aí então o Mercado e Investimentos com a Débora Maganha e o André Campedelli e antes de me despedir eu quero chamar vocês já fazer aqui um convite para o webinário que a gente vai ter no dia 17 de dezembro tá às 8 horas da noite às 20 horas o ICL promove então o Encontro Imperdível com o filósofo artista e escritor Eduardo Marinho está aí em destaque no telão para vocês conhecido por largar uma vida de luxo para morar nas ruas em busca de sentido ele fala sobre indignação como filosofia de vida tá em uma palestra online gratuita mediada pelo Edu Moreira vai ser muito especial é agora no começo de dezembro as inscrições já estão abertas garanta o seu ingresso gente vai lá no endereço icl.com.br barra n1 faça a sua inscrição a gente vai chamar outras vezes aqui para te lembrar mas fica o convite já para esse debate junto com a gente deixa eu agradecer a nossa audiência hoje representada pela Fátima Araújo Elias Garcia José Henrique Fasano Renata Cajuela Maria Noemi Lenice Tanos Rosângela Zago Déia Zulu Nivaldo Gomes e a Leila Miriam muito obrigada pela companhia nessa quarta-feira amanhã a gente está de volta a partir das oito horas da manhã ao vivo Rodrigo obrigada obrigada a vocês até amanhã obrigada William a Nelice Tanos será que é parente do Tanos dos Avengers será? vou pesquisar meu amigo estava desligado eu falei a Nelice Tanos na audiência será que é parente do Tanos vamos descobrir ele estava falando que o Romero é um craque de bola esse assunto a gente não fala tchau tchau gente até amanhã beijo salve todo mundo então meu nome é Eduardo Marinho eu sou artista artista plástico artista visual de rua há mais de 40 anos eternamente inconformado com essa sociedade coloco muito isso no meu trabalho eu fiz uma conversa aqui no Instituto Conhecimento Liberta foi um papo que eles chamam de aula eu não sou professor mas eles chamam de aula e queria convidar todo mundo para dar uma olhada para ouvir um pouco contestar se quiser fazer alguma pergunta eu falo um pouco sobre a minha história de infância abastada confortável de classe média alta e do constrangimento que era ter privilégios para mim não que eu ache que é constrangedor ou está errado para outras pessoas para mim o privilégio era constrangedor e da descoberta de valores muito mais satisfatórios para mim do que os valores materiais os valores sociais a riqueza essas coisas aí que ficam na vida a gente está aqui de passagem então tem valores que a gente leva e é esse que vale a pena valeu rapaziada e aí você Legenda Adriana Zanotto